Estou vendo vários colegas que já participaram de outras audiências, mas também pode ser que tenham colegas que tenham vindo participar pela primeira vez. Então, eu vou fazer o rito que é necessário à comissão. Na sequência, eu vou explicar a dinâmica que nós trabalharemos hoje e espero que nós tenhamos uma boa manhã de discussões, de debates, daquilo que é importante para todos que estão aqui atendendo a esse chamado, nessa audiência pública. A número regimental declaro aberta a 30ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata de reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a metodologia e os critérios que serão adotados pela Secretaria de Educação para o processo de designação de 2020. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência já informa a nossa mesa, que está composta pela Secretaria de Estado de Educação, Ellen Soares Lima, que é assessora da Subsecretaria de Recursos Humanos da Secretaria de Estado, neste ato representando a secretária de Estado, Júlia Oitacá Santana. Também já se encontra conosco a coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, professora Denise de Paula Romano. Conosco também o professor Fabiano Batista de Freitas, licenciado em Arte, se mestrando em Educação Profissional e Tecnologia pelo Instituto Federal do Norte de Minas, e também representante do Fórum Estadual Permanente de Educação, Juvenal Lima Gomes. Essa audiência pública está sendo realizada a requerimento meu, professora Beatriz. Nós, que somos da rede estadual e que sabemos o que é a rede estadual, sabemos o que é o processo de designação nas nossas vidas. Processos difíceis, porque a designação é um contrato precário, é um contrato temporário, e que metodologias, formas ou ausência de informações tornam o processo ainda mais penoso, ainda mais difícil para a nossa categoria. Eu não sei quantas vezes essa dinâmica já foi utilizada de audiência pública para debater esse assunto, mas a audiência pública cumpre a tarefa exatamente da escuta das pessoas. E é exatamente este o objetivo desta audiência pública, que nós possamos ter a escuta inicial da secretaria, do que ela está pensando em relação à metodologia para a designação de 2020. Há muita contra-informação, há muito boato. Todo dia nós somos surpreendidos com possibilidades que nós não sabemos se é real ou se não é real. Lamentavelmente, os grupos de WhatsApp servem também para um processo terrível de desinformação, porque as pessoas repassam informações sem fonte, sem origem, e aí nós nos vemos sempre em uma armadilha de uma tensão, sem saber como vai ser o próximo período. Nós já ouvimos falar de processo seletivo simplificado, nós já ouvimos falar de continuidade de vínculo, nós já ouvimos falar de várias coisas. Tem links falsos. Tem link que é divulgado em grupos de WhatsApp, dando a falsa ideia de que seria, inclusive, um link da Secretaria de Estado da Educação. E você tem que ter muita atenção ao clicar lá para identificar que não é um link do governo do Estado. Então, eu acho isso, primeiro, de uma grande má-fé, porque, quando você faz esse processo, você está tentando atrair, por uma falsa informação, pessoas que estão lutando pelo seu direito ao emprego também. Então, esse processo é de uma grande má-fé. Aqueles que fazem sites que se parecem com a Secretaria de Estado da Educação, aqueles que propagam informações sem ter a fonte, e, portanto, lamentavelmente, serão informações falsas. Nosso objetivo aqui hoje, então, é ouvir institucionalmente da Secretaria de Estado o que tem acumulado em relação a este processo e que a Secretaria faça a escuta da categoria. Eu sei que aqui tem várias representações de vários setores, então, nós teremos a chance de falar. Eu sei que aqui também tem representado, tem pessoas de várias regiões do Estado, que eu já estou vendo, tem gente aqui do norte de Minas, tem gente aqui do Jequitinhonha, tem gente do Triângulo Mineiro, tem gente aqui do Vale do Aço, esqueci ninguém, não, Noroeste está aqui, Sul de Minas está aqui, Norte, Vale do Mocuri, e eu estou vendo o Vale do Rio Doce está aqui conosco. Então, tem representação de todas as regiões do Estado, bem dizer, o que é fantástico, considerando que nós estamos num dia de semana, considerando que as pessoas têm aí seu trabalho, sua vida em cada cidade, mas se dispôs a uma cota de sacrifício, porque é uma cota de sacrifício largar a sua casa, passar a noite viajando para vir participar de uma discussão aqui. Então, é por isso que essa audiência precisa muito ser valorizada, exatamente por essa construção que nós estamos fazendo aqui. Designação também é um processo de exclusão, gente. Um critério exclui o outro. Um critério... Se tem critério, ele está excluindo alguém. Então, nós precisamos ter um processo que seja transparente, que as pessoas tenham acesso às informações. Nós precisamos de critérios que não sejam aqueles que cada um interpreta do jeito, porque isso destrói a gente quando a gente vai correr atrás de uma designação, porque, num lugar, a interpretação é uma, no outro lugar, a interpretação é completamente diferente. Nós caímos na armadilha de uma categoria brigar com a outra. Nós brigamos com a gente por esses processos, muitas vezes, como eles são feitos. As mudanças de critérios, principalmente em relação à formação, para alguns cargos, fazem com que as pessoas tenham que começar de novo todo ano. Todo ano. Se você vai, faz a formação, aí, no ano seguinte, muda. Aí você começa tudo de novo. Aí você vai se adequando ao critério, porque entende que aquele critério da secretaria foi um critério previamente construído, embasado. Aí termina o ano, para o outro ano, muda. E assim sucessivamente. Então, é isso que nós viemos fazer aqui. Talvez seja uma das audiências mais importantes na Comissão de Educação desse ano, porque nós estamos lidando com discussões que afetarão a vida de toda a rede estadual, de todas as 3.600 escolas, de mais de 100 mil ou 140 mil contratos temporários. Não é pouca coisa, então, que nós estamos fazendo aqui. Por isso que não tinha outra forma, senão por uma audiência pública, para nós iniciarmos a discussão. Já coloco à disposição que, se necessário, nós poderemos fazer outra audiência pública sobre este assunto em específico, ou quantas reuniões forem necessárias, de modo que nós possamos avançar em processos que sejam transparentes, que sejam corretos, que sejam justos, que não tenhamos problemas em relação a eles. Eu quero também adiantar que, sobre a educação quilombola, nós temos um requerimento aprovado em que nós vamos discutir em específico a educação quilombola. Não que não possa ser tratado aqui, não. Pode, sim. Todas as discussões de designação devem e podem ser tratadas aqui. Mas, sobre a educação quilombola, nós temos um requerimento específico de audiência, e nós faremos uma audiência específica para discutir a educação quilombola em todos os seus aspectos que são necessários. Então, essa é a dinâmica. Eu quero, inclusive, já pedir à consultoria que possa verificar aqueles que queiram falar para que eu possa organizar o tempo de fala, esse tempo de escuta. Então, vocês vão receber uma ficha aqui da Assembleia, vocês vão preencher e vão devolver de modo que a gente possa se organizar. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou suspender por uns cinco minutinhos para todo mundo que quer fazer a inscrição, faça a inscrição e a gente dê continuidade sem que vocês precisam estar se dedicando a prestar atenção à mesa e também a ter que fazer a sua inscrição. Então, a presidência suspende os trabalhos por cinco minutos. Aí faz a inscrição e fica mais tranquilo. Não registrei não. Não tem coisa para registrar. Ah, porque eu estou na lista de convidados. Vamos de novo. Nós estamos realizando atividades junto com várias outras que acontecem concomitantemente. Nós estamos no meio da discussão do PPAG, que tem toda uma dinâmica, uma sistemática de envolvimento da sociedade mineira. Nós estamos no maior espaço que sempre não nos cabe. Isso é real. Não nos cabe sempre, mas é este o espaço maior que nós temos. A consultoria organizou no andar abaixo do nosso andar SE a transmissão simultânea desta audiência e condições para que as pessoas sentadas possam acompanhar. Eu vou pedir também que vá alguém da consultoria para recolher as inscrições das pessoas que estão no andar SE. Todo mundo vai falar. Dentro do tempo que nós dispomos para a audiência, a ideia é exatamente essa da escuta. Então, as pessoas que não... Aqui tem um limite físico de pessoas. Eu queria até pedir, se tiver alguma bolsa sentando, que a bolsa não sente, que a bolsa sente no nosso colo, no caso, para que todas as cadeiras aqui permaneçam ocupadas e que nós possamos ter a melhor participação possível. Mas quem está lá no andar SE, que é um andar abaixo aqui, também terá a participação que nós recolheremos as inscrições e virá aqui fazer uso da palavra da mesma forma. Está bem? Então, podemos retomar? Todo mundo que está aqui. Se tiver alguma inscrição para chegar ainda, pode chegar. Vão chegar as inscrições lá do andar SE. E nós vamos organizar a nossa dinâmica aqui. Eu acho, inclusive, que eu vou inverter. A Ellen já me antecipou aqui que ela veio com uma tarefa maior de escuta das demandas trazidas pela categoria. Então, diante disso, eu acho que talvez valesse a pena nós fazermos o processo da escuta e depois a mesa... Inverter. Em vez da mesa falar primeiro, fazer o processo da escuta e depois a mesa sintetiza encaminhamentos e questões para serem feitas. Eu acho que talvez esse processo seja melhor. Fazermos primeiro a escuta das pessoas e, na sequência, nós tirarmos os encaminhamentos. Aí nós ouviremos nossa representação enquanto categoria, o fórum estadual, nós vamos ouvir a secretaria, vamos ouvir o professor Fabiano, e aí nós vamos tirar encaminhamentos daqui. Porque isso aqui não é um evento, isso aqui é um processo, auxiliar, no caso, e a tarefa do parlamentar é essa, de fazer a interlocução política das demandas que ele representa. Então, a minha tarefa aqui é fazer essa interlocução política daquelas questões que são fundamentais para nós, no caso desse processo de designação. Podemos inverter, então, de ouvir as pessoas, mas aí nós precisamos fazer um acordo muito firme. São muitas pessoas inscritas, e é ótimo que sejam, mas a gente tem prazos, todas as audiências têm prazos. Então, nós... Eu ainda vou verificar quantas são, mas poderíamos fazer intervenções de três minutos, de modo que todo mundo que está aqui fale, volte para a mesa, com todo mundo que está aqui, é quando a mesa falar, todo mundo vai estar aqui, não vencido pelo horário de retorno que precisa, para que nós tiremos os encaminhamentos juntos. Vocês acham que podemos pactuar dessa forma? Pode? Então, perfeito. Eu pergunto só se teve... Se alguém da consultoria já foi no andar SE para recolher as inscrições. Sim? Ok. Que aí, na medida... Aí vocês só me dê entrega em separado, porque aí a gente avisa as pessoas para que as pessoas subam e façam seus questionamentos. Está bem? Nós vamos iniciar, então, ouvindo Cindyé Antônia, bibliotecária, vice-presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia. Falei certo o seu nome? Cadê? Falei certo? Por favor, aquele microfone ou qualquer um dos dois aqui. Fica a seu critério. O tempo, gente, para a gente se organizar, ele sempre fica disponível ali, naquele zero, zero ali. Eu aviso também, quando estiver faltando 30 segundos para concluir, para as pessoas ficarem tranquilas na sua intervenção. está bem? Seja bem-vinda. É com você a palavra. Obrigada. 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 pelo direito de fala. Agradeço por estar aqui. Eu sou professora aposentada da Rede Estadual de Educação, mas também sou bibliotecária, representante do Conselho Regional de Biblioteconomia, e vim nessa audiência para informar para a representação da Secretaria de Educação que o cargo de... O cargo, não, a função de professor de uso de ensino de biblioteca está sobre uma ação civil pública e o juiz nos deu o ganho de causa, ao CRB, de que voltasse a ter prioridade para exercer essa função os professores que tivessem a dupla formação de bibliotecário e professor, de pedagogo, como foi na resolução de designação para o ano de 2016. Eu gostaria de dizer que a profissão de bibliotecário é uma profissão regulamentada por lei, lei número 4.084, de 30 de junho de 1962. Ela dispõe sobre a profissão do bibliotecário e regula seu exercício, assim como nós temos também as legislações que regulam o exercício da profissão de professor. Então, eu gostaria de deixar registrado que nós temos esse ganho de causa e gostaríamos que, para a próxima resolução, fosse levada em consideração essa ação que o CRB ganhou como causa. E parabenizar também aos meus colegas professores, porque, apesar de aposentada, eu continuo sendo professora pela participação nessa audiência pública. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Vamos à segunda intervenção, que é a do João Paulo, João Paulo Alves Soares. E, depois, eu já falo a próxima para ir se organizando, Maria Vânia de Faria. O que você escolher, seu critério. Pode ser. Todos estão ligados. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. É isso. É estratégia até da adrenalina, a gente ter essas conversas antes. para ter uma... Pessoal, muito prazer. Meu nome é João Paulo, eu sou professor de apoio em Montes Claros. Nossa cidade está bem representada aqui, tem vários professores de Montes Claros. Sou professor também de História, na Escola Estadual, professor Antônio Canella. E a gente... Eu estou aqui em nome mais dos professores de apoio. Inclusive, era interessante, era a secretária estar presente, mas, como bem... Mas, não tem que ter essa oportunidade, então, vamos fazer. Pessoal, os professores de apoio são aqueles professores que trabalham com os alunos especiais nas escolas regulares. As escolas, então, a educação inclusiva. Só que o professor de apoio, há anos, não só nessa administração, mas da... Isso, mais perto. É, isso. Não só nessa administração, mas nas outras passadas também, o professor de apoio sempre foi injustiçado. Da categoria dos professores designados, o professor de apoio é o que mais sofre. E, hoje, o professor de apoio, ele tem uma situação tão complicada, primeiramente porque a secretarista do aula de educação passou as funções de apoio para os efetivos, regentes. Então, o professor regente, ele faz algum curso de capacitação e assume um aluno, abandona o seu cargo como professor de matemática, como professor de português, e assume um aluno especial. Aí o Estado vai lá e contrata um professor de matemática para assumir as aulas dele sem querer estar no apoio. E, só que o Estado, na hora que ele criou esse critério, ele desconsiderou que esse critério ia, desculpe as palavras na plenária aqui, iria arrebentar com a vida de centenas, não, mas milhares de professores de apoio no Estado inteiro. Porque a secretarista do aula de educação não criou o cargo de apoio, e acredito que vai ter muita luta para a gente criar, junto com o Sindicúdico, todas as organizações que defendem uma estabilidade na carreira do servidor público. E a secretaria não criou o cargo, ela decide os critérios lá na DESP, Departamento de Educação Inclusiva, entre eles lá na cidade administrativa, é um luxo aquele negócio, nunca vi. A gente está lá embaixo na escola, a gente não tem noção, parece que quando a gente vai para a cidade administrativa, a gente está no calástico. E a gente sofrendo lá embaixo, na escola. Eles estão lá no ar-condicionado, eles estão lá naquela situação, criam os critérios, sem discussão, sem debate, sem diálogo, e arrebentam com nós aqui embaixo, que a professora já apoia. E agora, o que está mais afetando a vida dos professores de apoio é essa questão do efetivo assumir a função de apoio. Isso é inconstitucional, gente. Porque o cara tentou... Eu sou professor de história, eu sou efetivo em história. Muitos colegas aqui de Monscara sabem que eu sou professor efetivo em história e trabalho como apoio. Eu fiz o concurso em 2011 e passei. O professor de apoio não teve essa oportunidade de um concurso para mostrar sua competência e passar. A secretaria exige um tanto de curso, igual a nossa deputada falou aí, exige um tanto de curso. Aí, quando a gente faz todos aqueles cursos, muda os critérios, tem que correr atrás de mais cursos. O Estado tem duas universidades estaduais, que é a Universidade Estadual de Monscara e a UENG, que poderia muito bem oferecer esses cursos de graça, entendeu? E não oferece. E fica aí exigindo esse tanto de cursos, de formação, e, quando tem oportunidade de trabalho, ela passa as funções com o efetivo. Então, dá uma rasteira, como a nossa colega falou. Então, nós, professor Japô, estamos iniciando esse movimento, já viemos aqui dia 15 também, e nós vamos continuar, porque é inconstitucional, é imoral e é desrespeitoso o que essa Secretaria de Educação vem fazendo há muitos anos. Isso é um desrespeito total. São pessoas que ficam no gabinete, no ar-condicionado, no luxo, e arrebentam com a gente aqui embaixo. Então, eu quero que a secretária, a representante da secretária, reveste a questão dos efetivos. Isso está atingindo milhões de professores de apoio e trazer uma estabilidade maior à nossa carreira. Beleza, então, pessoal? Está ótimo, então? Ok, obrigada. Obrigada, então. Estamos juntos aí. Obrigada. Maria Vânia de Faria, que é auxiliar de serviços da Escola Estadual Zinha Meira. E, depois da Maria Vânia, é a Maria Catarina, de Divinópolis. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Vânia. Eu sou a SB da Escola Estadual Zinha Meira, em Bocaiúva. Pessoal, todos nós aqui sabemos o quão difícil é a gente ser contratado. Hoje em dia, para vários cargos na educação, já teve concurso, teve... Só que para a SB não teve. E nós, todos os anos, sofremos com a mesma situação. Na minha cidade, tem a SB, que tem mais de 30 anos de serviço. Ainda 34 anos eu tenho uma colega. E ela, até hoje, não conseguiu aposentar. Triste, vai ser daqui para frente. E, pelo visto, a situação não vai mudar. porque essa designação de 2019, que é para 2020, ela está se tornando um martírio para todo mundo. Tanto a SB, a TB, professores, todo contratado. Nós, hoje em dia, ficamos num dilema que se vamos ter condição de trabalhar o ano que vem. essa designação de 2020, primeiro falar que é processo seletivo. Como Beatriz disse, está aparecendo várias propostas, várias conversas na mídia. Só que, de fundamental, nós não temos nada. O que eu queria saber é o que vocês têm de concreto para nós, os contratados. Principalmente para os ASBs, gente. porque não teve concurso, não teve nada. E, pelo visto, nós estamos, além, jogada ao léu, como diz o outro. Todas as vezes que os outros professores, efetivos, concursados, precisou de nós, nós, ASBs, estivemos aqui. Em todas as situações. o lema nosso da educação é ninguém larga a mão de ninguém. Agora eu quero ver, agora, nessa hora, quem vai estar do nosso lado, quem vai segurar a nossa mão e vai juntar com a gente para frente. Viu? Obrigada, gente. Obrigada, Maria Vânia. Nós vamos ouvir Maria Catarina. e eu já queria pedir para subir uma inscrição lá que está no andar SE do Gleison, São Paio das Neves. Por favor. Catarina. Bom dia a todos e a todas. Representando aqui a subsédia de Divinópolis. A primeira coisa que eu queria questionar, deputada, nossa companheira Bia, é, eu não sei se ainda existe, é uma lei que está completando 29 anos que trata da designação desse Estado. Extremamente precária, precária, da época de Nilton Cardoso. Não se diz nada em, de mais qualificação, de mais direito em relação ao designado. Eu queria que a Bia olhasse isso. Ela, de tantos artigos, só fala, o artigo 10 cita a questão da substituição. Eu acho que nós estamos no patamar do Estado, nós precisamos ter mais garantias para os nossos companheiros designados. Em relação ao auxiliar Serviços Gerais, Bia, eu queria sugerir que fizéssemos com, acho que foi em 2017, já que está falando do processo, naquele ano, nós iniciamos as chamadas dos nossos companheiros no mês de dezembro. E foi muito importante para nós. São inúmeros companheiros e companheiras, então, quando elas adentraram o ano letivo, já estava tudo tranquilo. Eu acho que isso é muito importante para nós. E gostaria também de sugerir que, se fosse possível, o chamamento, eu sei que é de acordo com a superintendência, que fosse em funções separadas. A gente vê muito problema em relação aos pequenos reparos e, quando chega no conjunto, todos, aí fica um pouco complicado, se fosse possível isso. Outra questão, baseada aqui no artigo 1º da resolução do ano passado, que fala que as inscrições deverão ser localizadas em áreas de assentamentos. A gente traz a proposta para que sejam ampliadas essas áreas, diante das mobilidades das pessoas, que isso é muito importante, as pessoas podem mudar, não é? Então, que seja mais ampliado e também para demais municípios. nós estamos tratando do selador da educação do Estado de Minas Gerais. Então, portanto, o companheiro vai para outra cidade, para outra região, é preciso que se garanta essa classificação dele em qualquer lugar que ele vá, em qualquer lugar que ele vá. Isso é muito importante, se pudéssemos falar disso. Outra questão do tempo de serviço. Acho muito estranho e muito, assim, injusto essa questão de colocar o tempo até 30 de junho do ano anterior. Penso eu que deve ser garantido esse tempo no atual mês que ele vai fazer essa inscrição, já que ele está trabalhando. Penso que, até para os processos individuais nos chamados da escola, isso vai ser bastante favorecido. Um dilema que acontece na educação especial. A Secretaria do Estado de Educação precisa aprender a estudar a legislação direito, correto. Gente, tem uma lá graduação que eles exigem libras e prolibras que nem existe mais. Já foi extinto. Eles colocam isso lá e a gente tem o maior problema, problema no ato de exignação. E parar com essa demora. E outra coisa, Bia, a questão da emissão das vagas. A gente não consegue entender, começa um processo, panheiro, vai lá, está faltando vaga. Aí a gente vai na superintendência. Eu preciso ter essa emissão do quadro de vagas o mais claro possível, o mais breve possível. Eu teria... E transparente, isso é que é a verdade. E, no momento que eu estou lembrando, são desses fatos mais importantes. Muito obrigada. obrigada, Catarina. O Gleison Sampaio já está aqui conosco? Não? Não? Então, por favor. Eu só recebi uma inscrição lá do... Onde você quiser. Tem três microfones a seu critério. Eu só recebi uma inscrição lá do Andar SE. Não sei se tem... Só uma por enquanto mesmo? Está bem. Depois do Gleison é o Marcos Alex, professor de História. Bom dia, vossas excelências. Bem, vocês? Joia? Primeiramente, eu me sinto muito grato por estar aqui fazendo o arcabouço da representatividade dos profissionais docentes, os que representam também os discentes. Eu sou assistente social, professor também de História, pós-graduado também em Psicanálise Clínica. Me pergunto por que que eu estou aqui. Alguém sabe? Muito simples. Muitas vezes nós somos enveredados por pessoas que estão nas ruas, fazem as suas manifestações e não têm as suas ânsias ouvidas pelos ouvidos dessas mesmas ruas. As pessoas reclamam por que que essas mesmas pessoas estão fechando os sinais, colocando os vermelhos sem eles estarem vermelhos. é muito simples, porque eles estão tirando verde da nossa esperança. Os professores de apoio não são apenas professores que estão prestes a apoiar. Eles são o sustentáculo de uma geração que está sem base, sem fundamentação. E quais são as principais prerrogativas? Primeiro, um professor designado se especializa, ele estuda, ele se prontifica para depois criarem como se fosse similar a um desvio de funcionalidade, fazendo com que professores efetivos não entrem na fila e tenham acesso a darem aula a alunos especiais. Não alunos com deficiência, mas alunos especiais. Por quê? Nós não podemos aceitar uma educação deficiente para alunos especiais. Uma outra coisa que nós precisamos dirimir e deixar muito claro, todos estamos aqui e galgamos os degraus para subirmos aqui. Quais são esses degraus? De escalarmos em nós mesmos, não que sejamos maiores uns do que os outros, mas como compreendemos que somos pequenos na nossa arrogância, no nosso orgulho, nós estamos lá em cima, onde não deixamos mais ninguém ficar para baixo. Por isso, os professores precisam ficar unidos nessa força. E é isso que eu falo. Muitas vezes, a minha mãe, sendo professora de apoio, tem um relacionamento para com o aluno, para com o ente. As pessoas veem a questão monetária, mas qual que é a moeda que estará estampada na nossa cara? Qual que será a moeda que estará estampada nas nossas atitudes? Será que é aquela moeda que na frente mostra uma falsidade e por trás mostra uma coroa, aquela coroa de pobreza? A coroa das pessoas que não se esforçaram para não somente ensinar aquele aluno, mas ser o amor do ensino naquele aluno. É isso que nós precisamos aprender. Eu não represento somente os professores de apoio, mas todos os professores, porque a nossa categoria precisa entender isso. Todos os braços separados, embora sejam musculosos, eles não atingem alvo nenhum. Mas quando todos estamos juntos, mesmo que a sociedade não nos considere, pode parecer ser fraco, mas na nossa fraqueza, nós unidos, somos muito mais do que fortes. Eu tenho assistido muitos filmes, eu vejo pessoas, não só negras, pessoas da sociedade que querem lutar em prol de uma coisa unitária. É quando eu vejo esses alunos eficientes, alunos que não conseguem falar direito o que querem exprimir, alunos que não conseguem dirimir a sua concepção sobre a vida, eu vejo aquele professor de apoio sendo o braço que consegue alcançar daqueles que não têm braço, sendo o olhar daqueles que querem ver e não podem ver, sendo um sol na escuridão daqueles que muitas vezes só têm a ignorância por conhecimento, porque nós entendemos que todos somos iguais quando não aceitamos mais que a nossa educação é desigual. É por isso que eu luto pelos professores de apoio. Peço que vocês estejam nesse mesmo quoro. Obrigada. Marcos Aleques, professor de História, depois do Marcos, Paulo Vinícius, professor da Educação Básica da Escola Estadual Amélia Santana. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Primeiro, as mulheres. Eu sou o professor Marcos Aleques, sou professor de História. Estou trazendo a minha ansiedade como professor designado desde 2001, quando comecei a minha carreira na rede municipal, onde ouvi de secretário de Educação falar assim, se vira. E aí trabalhei um bom tempo como professor regente de turma e a minha vida não tem sido fácil como professor contratado. E, nessa atual conjuntura que nós estamos vivendo, pior ainda, porque, esse ano, de 2019, em fevereiro, eu fui designado para trabalhar com oito aulas em uma comunidade rural, onde eu tinha o meu contra-cheque, meu contra-cheque, ganhando R$ 590,00, contando nos empréstimos, o líquido R$ 590,00, para eu poder sobreviver naquela comunidade. Qual o significado desse problema? Que eu sempre vejo, eu fico muito angustiado, porque, muitas das vezes, quando você não passa no concurso, você vai para a lista por tempo de serviço. você vai para a lista do tempo de serviço e, aí, tem o critério das aulas que sobraram, porque o colega que passou no concurso pega a turma dentro da própria cidade. E, aí, o professor contratado? O professor contratado pega, por tempo de serviço, pega, na comunidade rural, oito aulas. Eu faço a inscrição em três lugares, gente. Três lugares que a resolução dá o direito do servidor designado fazer as inscrições. O que acontece? Você faz em três lugares, você não é contemplado em nenhuma vaga. A minha proposta era colocar uma resolução que abrangesse por CRE, porque daria oportunidade a todo mundo a concorrer à vaga e ser contemplado. e, assim, é muito complicado, porque, além das humilhações que a gente passa, no final, você recebe tem seis aulas em certo lugar, tem seis aulas em tal lugar, em Pedregulho. Esse ano, eu peguei aula em Pedregulho, percorri 100 quilômetros, passei por Itacambira, tinha um rapaz me esperando com uma moto para me levar na comunidade. não tinha quase estrada. Então, assim, eu me sinto angustiado, eu tive que largar as aulas porque eu não tinha como me sustentar naquele lugar. Eu queria que essa proposta seja colocada diante da secretaria. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Marcos. Paulo Vinícius, professor da Escola Estadual Amélia Santana. Depois do Paulo, a Célia, que é professora da Escola Estadual Gilberto Caldeira. Bom dia. Meu nome é Paulo Vinícius, estou lotado na Escola Estadual Amélia Santana Barbosa, em Betim, e na Escola Estadual Professora Geralda Eugênia, em São Joaquim de Bicas. Sou professor de Sociologia e, assim como os professores de Filosofia e Arte, eu trago algumas angústias. Porque nós competimos com os professores que são não habilitados, autorizados, que fazem bicos de professor. Você vai na Metropolitana, quero fazer bico de professor. Ah, eu te dou as aulas de Sociologia, Filosofia e Arte. Então, isso traz uma certa angústia. Então, uma das discussões que nós queremos é a complementação pedagógica não deve ser equiparada a uma licenciatura plena. porque um profissional que estudou quatro anos ter que competir de forma igual com alguém que fez uma complementação pedagógica seis meses online para fazer o bico daquela disciplina, eu acho complicado. E, se for permanecer a questão dos dois editais para dar preferência para o habilitado, então, que a complementação pedagógica entre nos editais seguintes e não da mesma forma que os habilitados. Porque os habilitados de qualquer disciplina devem ser respeitados. A questão da preferência do candidato inscrito sobre o não inscrito. Porque, às vezes, tem um candidato autorizado, inscrito, que pega a vaga diante de um habilitado. Ou seja, alguém está estudando direito, pegou um cá de Sociologia e ele pega a vaga e o professor formado em Sociologia, não. Então, que o habilitado, independente de se ele está inscrito ou não, que ele tenha preferência em relação ao autorizado. E a questão do tempo de serviço, tem que pensar em algumas coisas, porque, às vezes, o profissional recém-formado nunca vai dar as aulas. Nunca vai ter uma boa colocação para poder pegar uma vaga boa e um número legal de aulas. e... Estou olhando aqui as notações. Puxar um pouquinho, para ir para o centro que é a questão da precariedade do designado, porque existe um período de carência que o profissional trabalhou o ano todo, no ano que vem, no ano seguinte, zera a carência e ele tem que esperar oito meses para a carência dependendo da especialidade. Aí espera a marcação, não tem vaga, ano seguinte, aí tem que esperar a carência de novo. Então, o designado está há anos no Estado, mas não tem o atendimento da especialidade que ele quer. E é só isso. Obrigada, Paulo. Nós vamos ouvir agora a Célia, professora da Escola Estadual Gilberto Caldeira Branche. E eu já pediria para o Matheus Rosa, que é professor de História, que está na extensão aqui da nossa audiência no Andar SE, que já também venha fazer a sua intervenção. Bom dia para todos vocês. Como ela disse, meu nome é Célia, sou também professora de História e eu trouxe algumas anotações aqui do pessoal da escola em que eu trabalho. Em que a primeira dela, a questão da linha de tempo de serviço está sendo utilizada há vários anos das designações, a mesma linha de tempo sendo utilizada em municípios diferentes. Então, isso impede que as pessoas do município possam ter o direito também de estarem trabalhando. Por exemplo, uma pessoa de Bocaiúva, o município onde eu moro, ela usou ali a sua primeira linha de tempo, pegou a aula em Engenheiro Navarro, que é outro município próximo, ou Montes Claros também, que é próximo, a pessoa sai de Bocaiúva, vai até Engenheiro Navarro, concorrer a uma outra vaga e, chegando lá, ele é mesmo estadual, chegando lá, ele utiliza a mesma linha de tempo. Então, isso tem acontecido. Dentro do que é colocado na designação, favorece isso, não deixa claro que não se pode utilizar. E isso tem acontecido, a gente tem visto, na nossa escola, isso aconteceu durante esse ano, o ano passado. Sim, o tempo na rede estadual, mas você tem o tempo na rede estadual onde você tem o tempo na sua primeira linha e a sua segunda linha de tempo. Então, se eu tenho duas linhas de tempos, eu vou utilizar as duas. Eu utilizei a primeira, ela encerrou ali, na primeira escola em que eu fui designada. Na segunda escola, eu tenho o direito de utilizar a minha segunda linha de tempo. e não a primeira, porque isso tira a vantagem do outro também. Usa duas vezes a mesma linha de tempo. Entendeu? E isso prejudica. Então, nós gostaríamos que estivesse dentro da designação deste ano esta clareza de que você tem o direito da sua segunda linha de tempo, porém, utilizando o tempo da segunda linha de tempo sua. Seria o seu segundo cargo. Então, é essa a nossa proposta para essa próxima designação. A outra questão, concordo com o Alex, isso nós também havíamos colocado, que as inscrições, elas não sejam apenas para três lugares no mesmo município, mas que elas sejam, essas inscrições, elas dão abertura para quem é habilitado em matemática e quem também tem uma habilitação em física, ele possa concorrer ali em mais de três espaços. Quem tem matemática, ele vai concorrer, escrever, ele tem mais tempo em matemática, claro que ele vai fazer as inscrições na área de matemática, e ele tem pouquíssimo tempo na área de física, ele não vai colocar mais durante as três, porque a possibilidade é menor. Então, uma vez, sendo essas inscrições a nível de CRS, vai dar maior facilidade e abertura para que ele possa também ser designado em outro lugar, caso ele não venha conseguir em matemática. Então, essa é a nossa outra proposta. Muito obrigada, porque já passou o tempo. Obrigada. O Matheus já está aqui? Do andar SE? Sim, não? Enquanto isso, eu vou chamar, então, a Rosemary... Sim? Por favor, Matheus, então. Depois do Matheus, é a Rosemary, professora de Biologia da Escola Estadual Moacir Cândido. Onde você achar melhor. Meu nome é Matheus Moreira, sou de Patos de Minas, tenho 23 anos e, infelizmente, fui contratado... Fui contratado no início do ano e, infelizmente, perdi meu cargo com a decisão da Secretaria Estadual de Educação de Fechamento de Turma e Fusão de Turma. Como profissional designado, durante um ano, eu recusei uma oferta de emprego, já que eu estava empregado, e por uma estratégia de uma política pública do governo de Zema, que eu acho que ele pensa que a sala de aula é o depósito da loja dele, no qual ele está medindo qualidade de educação para o metro quadrado. Ele mandou para fora inúmeros professores, igual eu, que tem 23 anos, que é recém-formado, que escolheu a educação como a sua profissão. eu fazia direito, e não era o meu curso. E eu decidi fazer história, porque eu acredito que a educação é o principal caminho para a mobilidade social. Infelizmente, a Secretaria de Educação desrespeita o servidor. Ele desrespeita aquele servidor quando uma medida autoritária, de baixo para cima, decide demitir um servidor sem pedir desculpas. E como que eu fico? Estou desempregado agora. No mês de junho, eu recebi uma proposta de emprego. Recusei. Porque eu acredito na educação. E eu quero que, pelo menos, se isso ocorrer ano que vem, o servidor tem que receber uma resposta por parte da Secretaria. Nem que seja um mês. Você vai continuar recebendo o seu salário para você não ser tão humilhado igual eu fui. Porque eu fiz compromisso com o meu salário. Só isso. Obrigado. É a Rosemary. Fico pensando quantas profissões passam por isso. Você chega para trabalhar e é informado que você está demitido. Quantas profissões passam por isso? Bom dia a todos. Desculpa. Sem problema, Bia. Bom dia a todos. Sou de Chapada, e é Gaúcha. A minha indignação e fiz questão de vinha, dar essa audiência por duas razões cruciais. Uma delas é que sou professora por dom. Não sou professora pelo salário. Nasci para ser professora. Mesmo afastada pela escola por injustiça, estou professora, porque sou professora onde estiver. Uma das razões que me trouxe aqui é o seguinte. Primeiro, se esconde vaga nas escolas. Por que os diretores fazem isso? Por que a SRE aceita isso? Pergunto na ouvidoria do Estado quantas vagas têm disponíveis naquela escola? Me apresenta duas, aí eu pergunto para os diretores e me apresentam cinco. Tem algo errado aí. Quer dizer, o governo Zema disse que ia ser transparente, porque o Pimentel não foi. Então, ele ia ser transparente, legalmente, por que se esconde vaga? Então, isso me irrita e eu acho que é injusto que se seja, de fato, transparente. Uma outra coisa é o seguinte, diretor é funcionando tanto igual a nós, apesar de estar em um cargo comissionado. Ele não tem o direito de esconder vaga e nem designar da forma que ele acha melhor. Peço transparência nos decretos de legislação para designação. Por quê? Uma SRE não pode interpretar. A SRE de Paracatu não pode ter uma interpretação. A SRE de Januária não pode ter outra interpretação. As interpretações têm que ser iguais. Porque é Estado. Nós não estamos falando de município, nós estamos falando de Estado. eu fui designada com uma semana depois o diretor me trancou na sala dele e virou e falou bem assim você está com acúmulo de cargo irregular. Falei, como assim? Você está analisando o meu acúmulo de cargo? Ele disse, eu tenho autoridade para te demitir. Eu falei, não. Quem analisa acúmulo de cargo é a CEPLAG. Você monta o meu acúmulo de cargo e manda. Depois de 12 anos na aula, ele me trancou na sala dele e me dispensou. Vou nem citar as razões para as quais eu acho que foi, não. Mas tudo bem. Eu entrei com um processo na justiça que está na mesa da juíza para ser definida. E se for de direito, que eu acho que é direito e fato, mas a justiça é morosa, entrarei posterior com um processo contra danos morais contra o Estado e contra o digníssimo, excelentíssimo diretor. Porque é um direito meu. Agora, dizer outra coisa que eu fico irritada nas escolas, nas escolas, no Estado também. Um professor tem direito a 16 aulas, efetivo. Aí permite-se, há alguns anos, que ele acumule mais 16 aulas, além do cargo que ele tem. Aí eu pergunto para a Secretaria de Educação, para a representante dela que está aqui, será que, de fato, desculpe os meus colegas, companheiros de sala de aula, será que, de fato, é portável, quer dizer, esse professor consegue fazer a gestão de quase 50 aulas? Será que é possível isso? Enquanto professores bons, designados, passei no concurso de 2014 porque esconderam as vagas da Lei 100, porque na minha cidade tem seis vagas, mas eu tive que fazer para outro município, porque senão estaria concursada na minha cidade. Então, por favor, cabe com tal distensão de cargo horário. É absurda, é injusta. E evita que muitos professores trabalhem. a gente precisa trabalhar. Me digam até os professores que são colegas nossos aceitar tal proposta, mas talvez pela razão do valor do salário, se sujeita a pegar 50 aulas, acumular o que não é acumulável e dar aula de qualquer jeito. Outra coisa, eu volto a pedir, já a gente estendiu, que tenha uma única interpretação da legislação para designação. Não admito, não aceito e peço a vocês, não aceitem. converse com a superintendência, vá ao deputado de vocês, vá quem quiser, vá à justiça, nem que leva anos, mas tem que ser única. Não pode uma superintendência ter uma interpretação, a outra ter outra interpretação. E a ouvidoria do Estado pegar uma resposta de um diretor que não é formado em direito e mandar para você dizendo que está tudo certo. Me desculpe. Obrigada. Obrigada. Agora nós vamos ouvir a Edna, que é professora da Escola Estadual de Ocesano. Eu já queria chamar a Nilce, que é professora de matemática, que está nos acompanhando na extensão da audiência no Andar SE. Nilce, da Escola Estadual Júlia Lopes, também, para vir fazer a sua intervenção. Edna. Obrigada. 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 Bom dia a todos. Meu nome é Edna, sou de governador Valadaz e trabalho como professora de sala de recursos. O que eu queria aqui era endossar o que os meus colegas que trabalham com apoio também já disseram, que é a necessidade de transformar a função de apoio em cargo de professor de apoio para que se elimine essa migração de professores com habilitação em outras áreas para a função de apoio por ser função, por entender que é função, qualquer outro habilitado na função pedagógica poderia pegar o cargo. Então, a gente entende que apoio é cargo e nós gostaríamos de esclarecer aqui que o Estado de Minas Gerais vem emitindo várias legislações cobrando a qualificação desse profissional. A gente, enquanto designado, fizemos curso, do curso exigiu-se pós-graduação, fizemos, da pós-graduação exigiu-se habilitação específica na área, nós fizemos. quer dizer, nós respeitamos todas as exigências. Na hora de sermos valorizados, nós não fomos, deram cargo para outra pessoa que não tem a habilitação e a qualificação que foi pedida. Então, a gente acredita que, no mínimo, isso é injustiça com o profissional do atendimento educacional especializado. Outra coisa também que eu gostaria de lembrar é que o professor efetivo de outras áreas que pegue, que venha para exercer a função de apoio a atendimento educacional especializado, ele tem, não sei porquê, eu achei também uma disparidade muito grande, a possibilidade de escolher um aluno que ele julgue ser mais fácil de trabalhar. Quando a gente fala de educação especial, a gente não fala de facilidade, vou pegar fulano porque ele é bonzinho, ele tem uma deficiência, mas ele é bonzinho. Na função de professor de atendimento educacional especializado, o que tem que ser visto, o que tem que ser analisado são habilidades e são potencialidades e são os limites de cada um. Tem pessoas que têm um limite maior igual ao autismo, o aluno com autismo, ele tem uma tolerância a ficar em ambientes mais fechados, tem uma tolerância a ficar com o ambiente com o maior número de pessoas. Então, ele precisa de uma temporalidade dentro de sala, uma temporalidade específica para ele, para trabalhar as suas limitações e as suas especificidades. Agora, o professor efetivo que pega esse aluno, ele vai lá e escolhe um que ele considera bonzinho para trabalhar com ele. Quem vem que é professor qualificado de atendimento educacional especializado, quando ele chega na escola, eles agrupam pelo menos três alunos para a gente. E isso sem olhar as limitações de cada um, sem olhar as patologias. Esses agrupamentos, na maioria das vezes, quem tem, quem passa por ele, sabe que torna, às vezes, até impossível. Porque como é que você trabalha com uma pessoa, um cadeirante, por exemplo, que tem uma motricidade, uma parte motora toda comprometida e toda limitada e agrupado a um autista que é hiperativo, que tem oralidade comprometida, que tem a socialização comprometida. Como é que você faz um trabalho com esse grupo? Aí, depois, junto a esses dois, coloca para você um outro que tem deficiência intelectual moderada, porque ele é bonzinho e não vai dar trabalho. Não, vou deixá-lo aqui, você fica a tomar conta dos três. Professor de atendimento educacional especializado dentro da escola, gente, não é para tomar conta de ninguém, é para desenvolver habilidades. O que não acontece, porque não nos dão a oportunidade para isso. Não é verdade? E outra coisa seria a desconsideração que eu já falei, que é a falta de respeito das necessidades da pessoa. Da pessoa, está desrespeitando, não é o professor, não é só o profissional, a pessoa também com deficiência que precisa de um atendimento digno e de acordo com as suas necessidades dentro do ambiente escolar. Eu agradeço. Nós que agradecemos. Eu queria saber se a Nilce está aqui conosco já, por favor. Nilce, pode escolher o microfone que você achar melhor. Depois da Nilce, a gente vai ouvir a Magda, que é da Magda de Souza, que é da Escola Estadual Quintiliano Jardim de Uberaba. me permitam fazer o registro da presença do deputado federal Rogério Correia, que estava em atividades da Comissão Parlamentar de Inquérito, atravessou o oceano e veio direto para a nossa audiência pública. Obrigada. Porque ele estava na Alemanha fazendo as denúncias da Tuvisud em relação ao crime da Vale em Brumatinho. Daqui a pouco, o senhor faz uma saudação para a gente. Está bem? Está bem. Depois da Nilce, por favor. Nilce Mirê Pereira, Escola Estadual Júlia Lopes. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Bem perto. Designado trabalha porque gosta e precisa. Mais perto. Ok. Isso. Então, designado trabalha porque gosta e precisa. E, na necessidade de trabalhar, ignora muito os direitos trabalhistas. Se o designado não é efetivo, não tem direito a férias e até uma contagem digna de tempo. Eu achei uma evolução muito grande quando fui fazer a minha inscrição. Já estava lá o meu número de dias que eu tenho dentro da secretaria. Errado. a minha questão é a seguinte. Se aquela contagem está ali e está errada, como que vão ser computados os meus dias de INSS também lá em cima? Porque, se a secretaria está informando aquilo para mim, errado, eu tenho que comprovar que ela está errada, levando a minha contagem de tempo passando passando por aquele processo cansativo, humilhante, que o professor comprovar que trabalhou naquela escola, que tem que fazer toda aquela contagem, como que vai essa relação para o INSS? Porque a única coisa que a gente tenta garantir também, ou talvez a gente vai ser também punido com isso, é só o INSS, gente, porque o resto a gente não tem direito a mais nada. É só. Obrigada, Nilce. Nós vamos ouvir a Magda e eu queria pedir para a Maria Liodina Barbosa, que é da Escola Estadual Antônio, esteu ouvindo, que está na extensão da nossa audiência, também venha para fazer a sua intervenção. Magda. Bom dia a todos. Eu gostaria de falar, principalmente para a Ellen, a questão da biblioteconomia. É um processo desumano para as bibliotecárias, porque nem todos os municípios ofertam o curso e nem todos os professores tiveram acesso. Então, foi uma luta grande e muitas reclamações que tivemos para tirar isso da resolução. Então, agora, a colega veio aqui e está pedindo, eu entendo os direitos, mas eu peço que oferte, principalmente para o Triângulo Mineiro lá, que nós não temos custos lá perto. E é caríssimo. Os poucos que ofertam são caros. E a bibliotecária já ganha menos que o professor, o P1. R$ 500 a menos. Aí, você ainda vai pagar um curso. Então, é uma coisa difícil para nós. e tem o curso de letras também. Se a pessoa tem um curso de letras, não vale nada, e aí o da biblioteconomia vale, então, é um caso para estudar mesmo. Porque a aprendizagem do aluno, os projetos que a gente desenvolve na biblioteca, tem que ser revisto mesmo. Eu não conheço a emenda do curso da biblioteconomia, mas eu sou formada em letras e pedagogia. E tem duas pós-graduação. Será que eu vou ser desclassificada agora porque eu não tenho a biblioteconomia, ou eu tenho que ir? Estou falando como várias professoras lá que me pediram isso. Eu gostaria também de falar sobre o artigo 10 da resolução agora. Ela dá um... As informações inseridas pelo candidato no processo, elas deverão ser comprovadas no ato da designação. E lá no artigo 12, já fala assim, que se o candidato concordar com o que o sistema oferece lá tantos dias de tempo de serviço, ele não precisa apresentar a sua contagem de tempo. Então, eu sou honesta. O sistema me deu lá mil dias e eu só tenho 900. Eu vou lá e arrumo. Mas teve muitos candidatos que não arrumaram. Então, isso é a reclamação de muitos. Que seja comprovado a inscrição, o que você definiu certinho, porque o sistema é falho. Infelizmente, a pessoa vai lá, aposenta, e o sistema não tira aquela contagem dela do sistema. Aí a pessoa vai, o diretor gosta dela, porque ela é boa profissional mesmo. Mas vamos fazer a coisa certa, vamos pedir que seja conferido. As SRS têm condição de ter o povo e conferir tudo isso aí, juntamente com as redes sociais, o Sindhute, que sempre acompanhou nas designações. Então, funciona assim. Muito bem, Uberaba. Conclua. A designação online, o artigo 48, que seja melhorado isso aí, porque está muito demorado o processo da pessoa ir lá, entregar a documentação e estar errado, é a vaga voltar de novo para outro candidato. Então, ou tire essa online, faça tudo presencial, ou melhore o sistema. Muito obrigada. Obrigada, Magda. A Maria Leodina já chegou? do Andara S.E.? Não? Então, vamos aguardar. Enquanto isso, a gente vai ouvir o Valdir, que é professor em Espinosa, e, na sequência, Maria Eva. Mas também aguardando a Maria Leodina, da Escola Estadual Antônio Estevindo. Bom dia a todos e a todas. Objetivamente falando, nós estamos aqui para pedir providências em alguns casos. Como a Catarina mencionou anteriormente, um dos problemas graves que prejudicam os candidatos melhores classificados é a questão das vagas que os diretores continuam prendendo e com a leniência das SREs. E a secretaria tem o CIMAD. Ela tem todos esses dados. Então, não há por que prender. Isso precisa ser dado publicidade ao término do ano letivo, para, no ano subsequente, o trabalhador já saber onde estão as vagas. Isso é muito claro. Não há por que enrolar. Essa providência precisa ser tomada. Uma outra providência é a dispensa de professores por ausência de diploma. A resolução coloca lá. tem que apresentar histórico, escolar ou diploma de curso. Aí, o que acontece? Designaram os trabalhadores, principalmente os meninos e meninas mais jovens, que ainda não tinham recebido o diploma. Depois, voltaram se dispensando. Então, nós temos dois pontos graves aqui. É discutir critérios de legislação e o cumprimento desses critérios. Porque determinadas SREs acham que estão acima da legislação. Esse é um ponto muito grave que precisa ser superado. Outro ponto é da educação inclusiva. Tem alguns laudos que os médicos emitem para os alunos com necessidades especiais que as SREs simplesmente se pegam e dizem o seguinte. Essa CID aqui não pode autorizar professor de apoio, não. Um total desrespeito, um total afronta ao aluno e ao profissional que emitiu o laudo. Houve casos, neste ano de 2019, que nós, trabalhadores, tivemos que acompanhar os alunos, as crianças, quando iam ao médico. porque as famílias, devido à baixa escolarização, não sabiam nem conversar. Tínhamos que acompanhar para poder explicar quais eram as limitações dos alunos. Então, estamos vivendo isso dentro das escolas. Outro ponto é com relação aos intérpretes de Libras. todas as resoluções até hoje, elas vêm dando prioridade ao bacharel em Libras em detrimento do licenciado. Nós temos decisão liminar onde nós recorremos e o professor habilitado, o licenciado, recorreu e derrubou todo o processo de designação dentro da SRE de Montes Claros e teve que dar prioridade, teve que refazer o processo. E a secretaria insiste em continuar mantendo esses critérios na resolução. Então, até quando? Tem decisão nesse sentido. E, outra coisa, nós estamos num espaço de educação, será que o bacharel vai ter prioridade sobre a licenciatura? Então, vamos ter que mudar a legislação federal. Mais grave ainda, mais grave ainda é o que está acontecendo dentro das SREs. A SRE de Janaúba resolveu baixar o autoritarismo. A gente entende que a inspeção é um cargo de apoio e assessoramento dentro do processo pedagógico, mas, infelizmente, a inspeção se julga acima do bem e do mal, a maioria deles. E aí, o que é que nós temos? Nós temos um ofício circular desta Secretaria de Educação, é o ofício GS 2663 de 2016, e que lá na sua folha 5 diz que o recreio não pode ser descontado como módulo 2, infringindo a legislação maior, que é a 7109, que é muito claro lá nos seus artigos 13, 14 e 99, que diz que o professor pode tirar, sim, e eles estão torturando os servidores dentro das escolas, o inspetor chega na escola e lavra termo de visita com essa afronta, a gente emite requerimento solicitando dos diretores a cópia deste documento para a gente nos defender, nosso direito de defesa, direito contraditório, os diretores viram para a gente e dizem, nós temos documento expresso da SRE para não fornecer cópia de nenhum documento a servidor quando requisitar sem o nosso parecer. Então, nobre deputada Beatriz, eu entendo que quem tem a prerrogativa de legislar é a Assembleia e nós, trabalhadores, estamos aqui para cumprir a legislação, não importa se somos professores, inspetores, superintendentes de ensino e o que está acontecendo é que a superintendência está legislando, usurpando um direito que é da Assembleia. Então, nós estamos aqui para fazer esse pedido de providência para que a Assembleia, o gabinete, possa interferir nas SREs, porque é um absurdo o que está acontecendo. Obrigada, Valtir. Obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir a Maria Liottina e depois a Maria Eva. Eu já peço para Simone, que é a professora Simone, Sterlina, que está na extensão da audiência, também já vim para fazer sua intervenção. Maria Liottina, por favor. Daqui a pouco você fala. Você quiser falar? Está bem. Deixa ele escutar a gente um diquinho. Eu sei, você está mirada aí. Bom dia a todos. Mais pertinho do microfone. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Liottina e sou designada no Colégio Esteves dos Anjos de Urucuia, da subsede Unaí. E a minha reclamação é o seguinte. Nós, a SB, temos muito serviço em uma escola, principalmente em uma escola grande, que nem a escola lá onde eu trabalho. E, a cada ano, o governo vem diminuindo, o quadro funcionário. E, infelizmente, o prédio continua do mesmo tamanho e a limpeza tem que ser a mesma. Se diminui um aluno ou dois, falar não, é pelo número de alunos. Então, lá onde eu trabalho é três de manhã, três à tarde e duas à noite. Então, é muito trabalho para nós. O nosso salário, acho que todos sabem que a gente não chega a receber nem mesmo um salário mínimo completo. Então, nós estamos sentindo escravizados, porque é muito serviço. E, infelizmente, eu tenho muito orgulho pela minha profissão, só que nós... Só que nós, a SB, não estamos lá só para preparar a merenda, não estamos lá só para limpar o chão, mas, sim, para educar também. porque sempre tem um aluno que pede o professor para ir lá fora tomar água ou ir ao banheiro, acaba ficando pelos corredores, acaba pulando o muro, até mesmo fazendo outras coisas que não deve, passando até mesmo coisas que não der para o outro colega. Então, a gente está ali de olho. Então, é muito trabalho para a nossa categoria. E, agora, para melhorar, estão falando de terceirizar. Então, assim, eu, que eu acho que praticamente sou uma que tem menos tempo, estou com nove anos de trabalho, então, simplesmente, vamos perder o nosso trabalho. Então, assim, muitos estão lá com até 15, 20 anos. Então, eu queria que olhassem esse lado da gente, porque, além do salário, é muito baixo, a gente praticamente passa fome com menos salário mínimo e, ainda por cima, muito trabalho. Então, tinha que aumentar mais o quadro funcionário para as escolas. Então, o que eu tenho a dizer? Isso aí. A gente qualifica para estar... Aumenta o salário. Exatamente, aumenta o salário, e a gente sempre está qualificando para que nós temos, está preparando um lanche de qualidade. Sempre a gente está fazendo um curso, então, às vezes, até fora da cidade, que não é fácil, para a gente estar sendo um bom funcionário. Então, eu gostaria que olhasse esse lado da gente, porque fala, ah, é esse B, você está lá para limpar chão, isso e aquilo, mas nós fazemos com muito orgulho, muito carinho, porque estamos lá para servir todos bem. E muito obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Maria Eva, a Simone já está aí, por aí, lá do Andar SE, e depois o Edson. Bom dia a todos e a todas. Eu trago aqui algumas reivindicações, algumas questões que estão afligindo muitos servidores, eu acho que é comum que a maioria já falou aqui. Primeiro, tem a questão do professor excedente. Está causando muito transtorno. Ele está excedente em uma escola e ele tem que completar o cargo dele em outra escola. Uma sugestão é que esse professor seja aproveitado dentro da própria escola. No caso aqui, como foi falado a questão da biblioteca, por que não esse professor excedente ser utilizado dentro da biblioteca ou dentro da secretaria? falo por mim porque eu estou excedente em uma escola, com dez aulas tive que ir para outra escola e isso está causando muito transtorno. Até mesmo quando se diz respeito à substituição ao servidor, porque eu tenho quatro pessoas me substituindo em dois cargos. A outra questão é o concursado para que ele possa concorrer em vários municípios, não apenas o município pelo qual ele fez o concurso. Pessoal, nós precisamos combinar o seguinte, nós estamos, nós recebemos a inscrição, espere só um pouquinho, nós recebemos a inscrição de todas as pessoas que quiseram falar. Nós combinamos um tempo para que todas as pessoas falem. Então, seria importante a gente não compartilhar a fala do colega ou da colega, porque aí o tempo da pessoa é um tempo curto, três minutos para falar tudo é pouco já, e aí a gente vai compartilhando ou opinando na fala do colega que traz uma dificuldade. Vamos tentar que cada pessoa traga as suas contribuições, está bem? Obrigada. Essa questão do concursado poder disputar em outro município é porque tem município que ele fez a inscrição, ele passou e não tem mais a vaga. Então, ele perde a oportunidade de usar o concurso em outro município. Servidor efetivo em um cargo aposentado ou trabalhando na rede municipal e que pega extensão de cargo horário. Então, a gente tem casos de servidores que são aposentados, trabalham na rede municipal, têm um cargo efetivo e ainda pegam extensão de cargo horário. Então, impossibilitando que outra pessoa venha trabalhar. Eu não sei se estou correta ou não, mas a pessoa está acumulando três cargos. Ela tem um cargo aposentado, ela tem um cargo efetivo e está com extensão de cargo horário. ou ela está na rede municipal, é efetivo no Estado e está com uma extensão de cargo horário. Por isso que a gente tem aí uma série de servidores que poderiam estar trabalhando e não estão porque essas pessoas estão ocupando esse espaço. Divulgar o número de vagas em todos os conteúdos e funções de todas as escolas de uma forma clara, a gente tem que, infelizmente, ocorre sim as vagas, chega no dia da designação, nem todas as vagas estão sendo informadas. Tem diretores que são autoritários, escondem vagas porque eles estão querendo que fulano, ciclano, pegue esse cargo. Isso tem acontecido muito no município. A outra questão é a leitura e interpretação da resolução antes do processo de designação coletivamente. Por quê? quando chega a resolução, cada diretor lê, cada inspetor lê, cada um vai lá, faz a sua leitura, faz a sua interpretação, chega no dia da designação, vou tirar isso pelo município de Minas Novas, a designação, ela demora uma hora, duas horas, três horas e os candidatos estão lá esperando, esperando o diretor ligar para o inspetor, o inspetor mais desinformado ainda, não sabe como resolver o problema, pede uma hora, duas horas para que eles possam discutir para dar continuidade à designação. Já ocorreram casos em Minas Novas de suspender a designação um dia e passar para o dia seguinte. Nós temos pessoas que saem, porque Minas Novas é um município com diversas comunidades rurais, com escolas estaduais, que saem 82 quilômetros para a designação e vão embora por causa disso. Conclua? Então seria necessário esse estudo coletivo para que não houvesse nenhum atraso e as inspetoras estarem no município. Porque elas ficam lá dentro da superintendência no dia da designação e ficam os diretores e secretários sem saber como fazer a designação por uma série de dúvidas que tem. Obrigada, Eva. Eu quero já chamar também outra inscrição que está no andar SEL, Daniel Gonzaga, que é professor da Escola Estadual Dr. Garcia de Lima. Nós vamos passar para o deputado Rogério Corrêa fazer a sua saudação. E, na sequência, a gente vai ouvir o Edson e o Daniel. Obrigado, deputada, professora Beatriz Serqueira. Agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Dá um bom dia a todas as colegas, professoras, trabalhadoras de educação, professores, trabalhadores. Ouvi a Beatriz dizendo que tem gente lá no S.E. Então, está cheia a casa. Parabéns aí pela mobilização também do Sindicato para a nossa coordenadora Denise, que tem feito um belíssimo trabalho lá. Bem, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a deputada Beatriz por trazer este tema aqui. Eu sei que é um tema difícil de ser tratado, porque todo ano é este problema. Designações, porque não temos concurso em quantidade suficiente, e os que têm concurso faltam chamar excedentes, agilizar a chamada dos que estão na fila e já passaram o concurso, fazer outros concursos, e tudo isso está paralisado. Pior, porque, com essa crise econômica toda, as escolas também estão sendo afetadas com políticas que têm prejudicado o sistema educacional brasileiro. Então, nós tivemos, no início do ano, por exemplo, escolas que tinham tempo integral e não têm mais. Foi uma luta. Isso significa menos alunos nas escolas, que caia a qualidade de atendimento, em especial aluno mais pobre, mas também diminui o número de trabalhadores de educação. Então, quando se vai discutir designação, as coisas ficam ainda piores, porque as pessoas começam a ver que o número de vagas diminuiu. Não porque não precise dos trabalhadores de educação, porque eles estão enxugando o número de alunos, prejudicando o sistema educacional e causam também desemprego já na própria rede estadual do ensino, que coisa nova, novidade, que nós não tínhamos visto isso. sempre que a gente visita a escola é isso. Como é que vai fazer a designação? Tem escola que tem excedentes que estão lá e que já tem um cargo, aí um professor reclama porque esse excedente está lá, mas ele precisa também de pegar mais aula, porque, às vezes, sendo professor, às vezes o marido está desempregado, sendo professor, a esposa está desempregada, ele precisa de mais aula. Então, a crise econômica também faz com que tenha necessidade de todos precisarem de mais aulas no terreno que as aulas, o governo está esvaziando essas aulas. Então, chega para fazer a discussão de designação agora, as coisas ficam ainda mais apertadas. Então, eu quero parabenizar a Beatriz porque ela se dispõe na Comissão de Educação a escutar quais são as demandas e quais os problemas e como é que a gente trata os problemas que aparecem no dia a dia de cada um. Quem dera, a Secretaria de Educação também fizesse isso, escutasse as pessoas para poder saber quais os critérios que são mais justos dentro dessas dificuldades. Mas não faz. Então, parabéns, Beatriz, porque você põe a cara para discutir e vai junto com todo o sofrimento que se tem buscar uma solução que seja melhor. Então, primeiro, eu queria parabenizar a Beatriz e também a Denise e o sindicato por estar também buscando organizar um momento tão difícil. Pessoal, eu queria trazer para vocês também um panorama nacional. Não é para desanimar ninguém, não, mas é para dar a dimensão do tamanho da nossa luta que nós vamos ter que ter. E não é uma luta só de trabalhadores de educação, é uma luta que o Brasil precisa de fazer. nós vimos serem aprovadas duas reformas no Congresso Nacional depois que deram no Brasil o golpe. Eu falo golpe, não sei se todo mundo concorda, mas, para mim, a retirada da Dilma foi um golpe. E que agora está ficando mais claro o motivo do golpe. Prenderam o Lula para o Bolsonaro ganhar a eleição para o golpe continuar. E agora os motivos do golpe estão ficando claros. Por isso eu falo golpe. Mas, veja bem, a reforma trabalhista que foi feita ainda durante o governo Temer. Ela tirou muitos direitos dos trabalhadores. Quem é, em especial, que tem a carteira assinada ou que agora é nomeado, esse viu que os direitos foram muito retirados, muito diminuídos e hoje uma grande parte dos brasileiros vivem na informalidade, porque os direitos trabalhistas foram surrupiados. A palavra certa é essa. direitos que vinham desde Getúlio Vargas. A reforma trabalhista foi um veneno para o povo brasileiro. E hoje estão aí trabalhando uma grande parte, quase metade da força de trabalho brasileira é sem carteira assinada, é na informalidade. Imagina o quadro que nós vimos no Brasil depois dessa reforma trabalhista. E a promessa, na época, é que isso iria gerar 10 milhões de empregos. Não gerou emprego e nós estamos com 13 milhões de desempregados. Então, esse é o quadro do mercado de trabalho no Brasil, que tem influência, é evidente, no que eu falei. Mais gente que tem a chance de ter um emprego, precisa de mais aulas, precisa disputar mais, porque tem na família desempregados. Então, isso faz com que a nossa demanda aumente, que quem tem condições tem que trabalhar ainda mais do que já trabalhava, porque o salário também é pequeno. esse é o efeito da reforma administrativa. Agora, ontem, o Senado acabou de aprovar a reforma da Previdência. E o presidente Bolsonaro, lá do Japão, aplaudiu, disse que bom dia, que orgulho para o Brasil aprovar a reforma da Previdência. Bem, ela não está atingindo ainda todos os servidores, porque não foi incluído, como eles queriam, os servidores municipais e estaduais efetivos. Mas os que não são efetivos já estão incluídos na reforma da Previdência, já estão com prejuízo maior, e o prejuízo é muito grande. Só para fazer um resumo, hoje, ninguém mais no Brasil vai se aposentar com tempo de serviço de forma integral, porque, para ser integral, o homem vai ter que ter 40 anos de trabalho, a mulher 35 anos por enquanto, e depois também ampliará até 40 anos, para aposentar integralmente. E ninguém mais aposenta também só por tempo de serviço, porque quem aposentava por tempo de serviço, que era da iniciativa privada, agora tem que ter também a idade mínima de 62 para a mulher, 65 para o homem. Prejuízo enorme. Bem, vocês estão vendo o que está acontecendo no Chile. Aliás, uma salva de palmas para o povo chileno, que está reagindo. E a reação no Chile é porque esse processo que esse Paulo Guedes e o Bolsonaro estão fazendo agora foi feito no Chile desde 1983. E o tal ministro Paulo Guedes não esconde isso, ele fala, eu copio o modelo do Chile. Em fevereiro, ele disse que o Chile era a suíça da América Latina. Olha o que que deu a suíça da América Latina. As pessoas estão passando fome, não têm aposentadoria, não têm direito trabalhista. Mas o que eu queria mesmo dizer para vocês é que agora ele está anunciando mais três reformas que nós precisamos ter muito cuidado e não deixar aprovar. Uma delas é a chamada reforma administrativa. Tem um artigo hoje na Folha de São Paulo exatamente sobre isso. A reforma administrativa, ele está visando o fim da estabilidade do emprego. Aqui, um auxiliar de serviço falou com a gente sobre a precarização do serviço e sobre a terceirização. Isso não vai ser um problema apenas de ASB se essa reforma dele passar. O que eles estão querendo é o fim da estabilidade do serviço público para todos e todas os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público brasileiro. Se passa o fim da estabilidade, eles vão enxugar cada vez mais diminuir o quadro de servidores e diminuir também a prestação de serviço para a população, que isso é que é preciso ser dito. O que vai diminuir é a prestação de serviço, é o número de escolas, é o número de postos de saúde, é enxugar o serviço público e, para isso, eles demitem servidores, acabando com a estabilidade do servidor público. E, ao mesmo tempo, terminar também com a progressão da carreira. Essas são as duas medidas principais anunciadas na reforma administrativa, o fim da estabilidade e o fim da progressão na carreira. Mais ou menos como fizeram aqui, na época do PSDB, que fez o subsídio, que engoliu a carreira toda, agora eles vão fazer, da mesma forma, um choque de gestão, acabando com a graduação e a progressão na carreira. Então, o servidor público entra com o salário e termina, depois de tantos anos de serviço, que agora ampliou, também sem a carreira. São as duas medidas que estão anunciadas na reforma administrativa. E hoje ele veio com a novidade de que ele está chamando de pacto federativo. É uma linguagem bonita para agradar os ouvidos de governadores e prefeitos, e eles falam pacto federativo. Ou seja, quando você fala em pacto federativo, parece que a União vai abrir mão de algumas coisas para ajudar estados e municípios. Mas não é isso, não. No pacto federativo, a principal medida é eliminar a obrigação de estados e municípios vincularem o mínimo da educação e da saúde, que hoje é de 12% e 25% e de 15% e 25% no caso dos municípios para saúde e educação e a mesma coisa no caso do estado 12% e 25%, 12% para saúde e 25% para educação. Ele quer desvincular. Com isso, ele fala, os prefeitos e os governadores terão mais liberdade de tratar o orçamento. Ora, ou seja, cortando a obrigatoriedade e o vínculo com a educação e com a saúde. Isso é o tal pacto federativo que ele está ameaçando. E na União, que hoje já é ruim porque obriga a União a fazer o mesmo valor do ano anterior, mais a inflação, não podendo ultrapassar a inflação, foi um, já na época do governo Temer, um retrocesso, agora eles querem tirar o mais inflação. Então, o governo seria da União, o governo federal, obrigado apenas a manter o montante do ano anterior sem o reajuste inflacionário. e com isso ele quer economizar, significa arrochar, 35 bilhões por ano dentro desse chamado pacto federativo. Então, é desvincular a receita e as despesas com a educação e saúde e desindexar a inflação daquilo que é obrigatoriedade dele manter no orçamento essa questão. E vai também acabar com os fundos específicos. Diz ele que os fundos são um entrave para a União, para os prefeitos e para os governadores. Fundo, geralmente, é fundo para o meio ambiente, são fundos sociais. Então, ele termina com os fundos e vai poder, portanto, no orçamento, evidentemente, enxugar mais ainda nas questões sociais. E, por fim, mais duas medidas que ele está anunciando. Redução de despesas, lê-se, falta de investimento social, e reforma tributária onde ele não vai fazer reforma solidária e divisão de renda, mas sim a união do PIS e do COFINS. Ou seja, não vão mexer no essencial, que é você fazer uma reforma que divida renda, uma reforma tributária justa e solidária, que é o que o Brasil precisa. Então, pessoal, isso é o que está hoje sendo anunciado, que o governo pretende remeter para a Câmara Federal, dizer o que o mais rápido possível para dar continuidade ao plano de recuperação do Brasil, ou, em outras palavras, dar maior agilidade ao plano que afundou o Chile, que é o que eles querem implementar agora no Brasil. A palavra minha hoje para vocês, eu repito, não é para desanimar, não. Eu acho que nós temos completa condição de resistir a isso na Câmara Federal, no Senado, mas nós precisamos que o povo tenha consciência do que está acontecendo no Brasil. Nós vamos precisar nos mobilizar, porque, senão, nós vamos ficar, sempre que vem alguma coisa, tentando reagir para perder menos daquilo que foi feito. É o caso que nós estamos aqui hoje discutindo a questão, novamente, das designações designações que poderiam já ter avançado através de um processo mais amplo de nomeação daqueles que estão concursados e da elaboração de concursos que sejam permanentes no Estado de Minas Gerais. Bias, só termino dizendo o seguinte, isso é a vontade do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro, não significa que vai conseguir, porque o que nós estamos vendo é uma reação do povo na América Latina cada vez maior e isso vai chegar no Brasil. E não adianta o Bolsonaro ficar ameaçando lá do Japão que ele está de olho no que vai acontecer, não. A boiada vai estourar, pessoal, porque não tem condições, ninguém aguenta mais ficar preso do jeito que estão fazendo com todo mundo sofrendo da forma que está sofrendo. Agora, sejamos, então, capazes de unir o nosso povo em torno dessas indicações. Por fim, eu quero me solidarizar também com os trabalhadores, trabalhadores da educação, que, além de tudo isso que eu coloquei, sofrem hoje com o ódio que o governo desperta exatamente de quem mereceria a nossa atenção, mereceria os agradecimentos do governo, que são os trabalhadores da educação. Impressionante. Como é que podem propor escola sem partido, lei da mordaça, fiscalização em cima daqueles que ensinam, arrochando mais ainda o que já está difícil dentro de uma escola. Então, vocês são verdadeiras heroínas e heróis que estão resistindo na educação. Mas vamos resistir juntos. E parabéns mais uma vez, o Bia, você tinha dado uma saída e eu falei que você coloca a cara, chama o debate. Isso é muito importante porque as pessoas não se sentem sozinhas, vê que tem quem defenda e sabe que o voto valeu a pena para ter você aqui comandando na Comissão de Educação. Parabéns. Obrigada, deputado, obrigada pela gentileza de ter vindo estar aqui conosco. Para a gente, essa interlocução das nossas pautas no Congresso Nacional são muito importantes. Nada do que a gente está conversando aqui está desconectado. As nossas condições objetivas de trabalho para quem está na educação, a educação é nacional. As políticas são nacionais, a ausência de política também é nacional. Então, muito obrigada pela gentileza de mesmo, depois de um exaustivo período de viagem, ainda veio direto aqui para estar conosco um pouco. Agradeço muito. Nós vamos dar continuidade a esse processo de escuta que nós estamos fazendo. Quero chamar o Edson Rodrigues, depois do Edson o Daniel, e já lá do Andara SE queria chamar a Maria Ângela Medeiro também, que é professora de História. coleta mesa, doutros professores, senhoras e senhores, bom dia. Estamos aqui representando a Associação dos Professores de Atendimento Educacional Especial de Minas Gerais, APAENG, e versaremos com o devido respeito sobre a questão da educação inclusiva. E gostaríamos de proporcionar aos senhores uma versão jurídica da situação atual do artigo 12 da resolução vigente. Nós temos o seguinte histórico geral. Nós temos que a contratação dos servidores pelos Estados, à exceção dos cargos comissionados, eles se processam por dois incisos do artigo 37 da Constituição Federal, reverberados em leis específicas. O primeiro deles é o inciso 2, que versa sobre os cargos efetivos, um concurso público para os cargos efetivos. O segundo é o inciso 9, que seleciona profissionais, é um processo, um certame, para os cargos temporários. Cargos temporários. E aí nós fazemos uma cisão do que vem a ser o cargo de professor de atendimento educacional especial e o cargo efetivo. O cargo efetivo é decorrente da lei 7.109, que versa sobre a profissão dos professores concursados efetivos. É o estatuto. O cargo de professor de atendimento educacional especial, ele decorre de uma exceção. não há concurso público. Por quê? Porque em determinada localidade pode haver alunos especiais, como também pode não haver. Então, essa transição, ela reflete na não existência desse cargo via legislação específica por meio de concurso público efetivo. Mas, sim, há um processo seletivo nos termos do inciso 9. E, assim, nós temos, por outro lado, o objeto dessa questão, que são os alunos especiais, que devem ser tratados com sublimidade, porque eles têm o direito dos melhores professores objetivamente aferidos por meio de um instrumento de qualificação e aí haverá uma categorização segundo a classificação obtida por esses professores. Então, nós temos esse ruído de comunicação ocorrendo no inciso 12, porque nós temos uma migração dos professores efetivos para os cargos temporários. E nós temos, e muitos professores não sabem disso, nós temos uma decisão do STJ recente, deste ano, que diz o seguinte, essa migração gera apenas o direito seletista. Então, eles terão direitos seletistas e, se afastados do cargo por determinado lapso temporal, estarão na malha da exoneração ex ofício. Isso é um grande perigo. Então, nós temos que, doravante, resolver esse problema do artigo 12 e não deixar que venha refletir nas resoluções futuras, porque trazem prejuízos severos, não só para os professores de atendimento educacional especial, por meio de um recurso seletivo, mas também aos professores efetivos que aproveitam, de certa forma, da permissividade da resolução, que é um ato normativo, que não pode contrariar nem a lei e nem a Constituição, e aí são, de certa forma, pensam ser brindados e, através disso, podem ser questionados. Ademais, os professores que foram preteridos da designação fazem jus via judicialmente, ou seja, vai gerar ônus também para o Estado, porque, se aquela vaga foi ocupada por um professor efetivo, sem passar pelo certame, ou seja, em condições de igualdade com os demais candidatos de professores educacionais especiais, automaticamente, nós temos aí uma visão de um cargo em comissão que não existe. E eu gostaria de fazer uma retificação aqui, que o cargo de professores de atendimento educacional especial, ele existe na Constituição, existe na legislação, na LDB, por meio de reverberação na resolução específica, em legislação, inclusive, de contratação de cargos temporários. Então, ele existe. Só não está mencionado devidamente com o devido respeito à profissão, e aí a gente pede desculpas até da nossa fala dessa forma, mas na resolução. A resolução não está compreendida no sistema normativo brasileiro. E aí nós chamamos a atenção da colenda banca para essa visão, ampliar essa visão e proporcionar, de certa forma, um equilíbrio entre essas classes trabalhadoras, para que não haja prejuízo para esses grandes profissionais que zelam pela educação do Brasil. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o Daniel, que é da Escola Estadual Doutor Garcia de Lima. Depois do Daniel, nós vamos ouvir a Sandra, que é da Escola Estadual Joviano Naves. Eu já chamei a Maria Ângela, lá da extensão. Não sei se ela já está aqui. Está aqui? Perfeito. Podia também vir lá da extensão Ariadna Félix. também para fazer a sua intervenção. Daniel, com você. Obrigado. Bom, bom dia a todos. Queria parabenizar o espaço muito produtivo que a gente vem acompanhando. Meu nome é Daniel, sou professor de História da Rede Estadual há quatro anos, desde 2015, em São João del Rey. A Escola Garcia de Lima é uma escola muito grande, tem em torno de 1.400 alunos, também é uma escola de inclusão. Nós contamos lá com um número expressivo de professoras de inclusão. A maioria, a grande maioria, são mulheres. Aliás, falar professora de inclusão ou de educação especial, eu acho que isso daí parece um detalhe. Mas, já iniciando o que eu vim para falar aqui, eu acho que a gente tinha que rediscutir, inclusive, essa questão do nome. Isso daí não estou trazendo de mim, eu não sou professor de inclusão, mas eu converso muito, mantenho o diálogo com as professoras lá e eu venho aqui também fazer uma intervenção a partir desse debate que a gente tem feito. Elas vieram na manifestação que foi puxada por essa associação na semana passada, vieram pelo sindicato, eu também sou diretor desde maio da subsede São João del Rey, e eu discuti com elas essa questão, por exemplo, do nome apoio, professor apoio, já dá um tom de como essas professoras são tratadas no ambiente escolar. É como se não fossem professoras. Então, eu acho que o primeiro ponto que é importantíssimo sobre a questão da inclusão, e aí os colegas que não são professores de apoio, a gente tem que fazer essa reflexão, é a forma como elas são tratadas como subsegmento, subcategoria, não na lei, mas no trato diário. Elas se sentam todas juntas, sempre separadas, não são, na maioria das vezes, não são questionadas sobre as decisões que são do corpo todo, e isso tudo tem a ver com o debate puxado pela Assembleia, pela... Isso tudo tem a ver, gente, com o que falou o deputado aqui, Rogério Correia, com o que a audiência está debatendo, que é a questão da designação, essa resolução de designação. Eu fui nomeado em 2015, mas eu formei em 2011, e eu não, eu decidi, é óbvio que eu tenho os meus privilégios, sou solteiro, não tenho filhos, eu decidi fazer outras coisas na minha vida do que ter que enfrentar esse processo massacrante que é o processo de designação, que eu acompanhei minha mãe, professora de ciências, eu era novinte há 12, 13 anos, e tinha que ficar indo lá na superintendência, olhar se tinha chamada para ela todo dia, para ela conseguir pegar aula, e isso era só o primeiro passo, porque aí depois você tem que se submeter a ir à escola, aí fica a categoria toda um contra os outros, todo mundo querendo passar por cima do outro, e isso daí, gente, a gente não pode se dividir, tem aí, eu sei que tem divergências, essa questão que tem sido colocada, dos professores efetivos ocuparem o cargo de inclusão, eu entendo o drama que é colocado para essas professoras aí, mas a gente não pode cair no erro de nos dividirmos, de achar que isso daí, de entrar uns contra os outros, nós temos que manter a nossa unidade, é por isso que a pauta dos concursos, da criação do cargo, ao meu ver, é muito importante, mesmo com essa dificuldade, é fluido o número de alunos de inclusão, é sim, mas na minha escola todo ano tem, e entra um, sai outro, então, pelo menos um mínimo, eu acredito que dá para nomear, eu acredito que dá para a gente lutar por isso, eu acho que a gente precisa disso, por quê? Porque essa divisão, desde que eu estou há quatro anos lá e eu venho observando, é a primeira vez que eu falo no espaço, eu venho em quase todas as assembleias desde que eu comecei a dar aula, eu tenho acompanhado, puxando as paralisações, mesmo quando eu não estava na direção do sindicato, tá? E aí, esse negócio de deixar a gente um tanto de gente designada, eu vejo lá no meu cotidiano, isso faz com que a gente fique uns contra os outros, isso cria uma distância entre efetivos, designados, aí vem os governos e bota aquela palhaçada ilegal da Lei 100, um desrespeito com a nossa categoria, para colocar mais guerra, quando eu entrei, ainda estava o pessoal da Lei 100, então, assim, a contribuição que eu tenho a dar é nesse sentido, a gente conseguir chegar num consenso a partir do debate aqui, mas entendendo que essa situação de designação, ela é precarização, a nossa luta principal tem que ser pelos concursos, pela estabilidade da carreira, porque é isso que vai permitir que a gente consiga conquistar aí um aumento salarial, do piso salarial nosso, com a direita, porque enquanto a gente ficar nessa precarização, brigando uns com os outros, para pegar cargo, e não é porque a gente é ruim por essência, é porque a gente precisa, as professoras precisam botar a comida na mesa, precisam cuidar das suas famílias, e aí a gente entra nesse jogo do governo de ficar uns contra os outros. Então, vamos ter atenção para essa questão da inclusão, acho que deveria, uma das coisas, tem que ser tirar esse negócio de nome de apoio, é professor de inclusão, professor de educação especial, porque não é apoio de nada, são profissionais qualificadas que estão desesperadas porque fora exigido delas que fizessem curso de especialização, que fizessem curso superior, e aí agora corre o risco de ficarem sem emprego depois de terem feito especializações. Então, precisamos ter atenção com isso aí. Obrigada, Daniel. Vamos ouvir agora a Sandra Maria, professora da Escola Estadual Joviano Naves, de Almenara. Vale do Jaquitione. Em nome das minhas companheiras de Almenara, as ASBs, eu cumprimento a mesa e a todos. Eu sou professora de química, sou aposentada num cargo, sou efetiva no outro. Daqui a três anos estou aposentada, porque eu acho que essa reforma não paga pedágio. Eu vim pedir a todos aí da audiência que minhas colegas ASBs em Almenara, em todas as escolas, não estão dormindo, mas não. Não estão conseguindo dormir depois que vêm falar desse processo seletivo. São informações que estão chegando erradas demais, preocupadas. Tem colegas com quase 25, 26 anos trabalhando. Tem pessoas, a gente não está conseguindo, tem colegas doentes lá, as ASBs, que não estão conseguindo nem tirar licença, porque os médicos do IPCEN de Almenara não estão atendendo mais. Então, em nome delas, pelo amor de Deus, a mesa, secretária, o Zema, Beatriz Serqueira, não ao processo seletivo, porque nós temos companheiras lá que não vão conseguir classificar. Pelo amor de Deus, não, é só isso que eu falo, não ao processo seletivo, isso é punir demais. Muito obrigada. 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 Obrigada, Sandra. Obrigada pela gentileza de ter saído lá de Almenara para trazer a voz às professoras das trabalhadoras em educação daquela região. Maria Ângela Medeiro está aqui? Está aqui, sim. Desde a hora que eu perguntei, ela estava. Depois da Ângela, é o Danilo, professor da Escola Estadual, professor... Estévio Araújo. Bom dia a todos. Eu sou Maria Ângela Medeiro, sou lá de Betim, sou professora de História e, no momento, eu me encontro desempregada por conta da questão da designação. Qual é a questão que eu trouxe aqui? O que a gente não entende quando a gente está lá na base, no processo de designação, conversando com os nossos colegas no dia a dia, é o seguinte, a questão da listagem. Ela limita a três municípios. Uma vez que a gente é formado e habilitado, a Constituição diz que a gente está legalizado a dar aula para trabalhar no espaço público, ou seja, dar aula para o Estado. Então, por que ela limita a três municípios se eu estiver precisando e estiver precisando de um professor habilitado? Lá em Nova Módica, que é de onde eu surjo. E eu não posso dar aula lá. Porque eu não estou com uma lista. Estou aqui em BH, estou com a lista aqui em Contagem, estou com a lista aqui em Betim, estou com a lista em Igarapé. Igual eu já trabalhei em Igarapé. Só que, se eu sair e eu sair de uma vaga porque eu tenho parente lá, eu não posso sair daqui e concorrer lá porque eu não tenho a lista lá. E está precisando do profissional. Então, isso é uma questão para ser trabalhada. O Estado é um só. Por que ele limita a três municípios profissionais habilitados, se o Estado é um? Então, é uma questão que a gente discute lá na base quando a gente está concorrendo designação. A segunda questão é referente a que muita gente falou aqui, que é em relação ao cargo de extensão. Então, professores com três cargos e muitas vezes sem condições de estar tratando desses alunos com o ensino de qualidade porque a gente fica esgotado. E o trazer... Antes, existia um critério na resolução que era o seguinte, que a partir do momento que um profissional já estava com um cargo de 16 aulas, logo aquele que estava concorrendo imediatamente com ele ficaria com o segundo cargo no momento da designação. Essa seria uma forma, a gente está vendo aí um momento de crise econômica, essa seria uma forma da gente fazer com que desenvolvesse até a economia local, por exemplo. Um professor já estando com um cargo, o outro imediatamente pegando, ele sairia feliz porque ele voltaria para casa com condições de levar comida para a mesa para o seu filho. Então, assim, uma vez com o cargo era um critério que existia desde quando estou concorrendo. Então, a resolução limitou. A pessoa pega dois cargos ali no momento por causa da inscrição e porque ela está inscrita no concurso e porque ela fez o concurso público, na listagem do concurso público e porque ela tem a inscrição do município. ela limita o outro de pegar o cargo. Então, seria uma questão até de desenvolvimento da economia, porque, uma vez que estou com um cargo, libero um cargo para o outro, já que a gente está falando de designação, não é de concurso, a gente está falando de designação, e aí o outro ficaria, sairia contente, e aí, com a fala do colega aqui atrás, que não teria essa competição também no momento da designação em que o outro, igual agora, participei recentemente de uma designação num bairro onde moro em que pegou uma professora que já dá aula em Bicas e ela foi dar aula em Betim, pegou um segundo cargo em Betim e aí limitou. Ela, já tendo um cargo, limitou eu de estar com um cargo também. Então, no momento, ela pegou uma pela inscrição do município Bicas e uma pela inscrição do município Betim e aí limitou ao mesmo tempo. Então, a minha fala é essa aqui, trazer essa questão mesmo do critério de designação e da listagem e limitar a gente ao município. Obrigada. Obrigada, Maria Ângela. Nós vamos ouvir o Danilo, que é professor. Pessoal, lembrando que o cronômetro fica ali, nós temos muitas inscrições e queremos ouvir todas as pessoas que vieram, está bem? Então, a gente vai se referenciando ali e eu sempre pedindo para a conclusão quando o tempo terminar. Danilo, que é professor da Escola Estadual, professor... Estevão Araújo. Estevão. Estevão. Obrigada. Araújo. E depois, a Ariadna Félix, se já estiver aqui conosco, a sua inscrição. E já pedindo a Jéssica, que também está na extensão, para que possa vir. Tem algumas cadeiras vazias aqui. Então, gente, eu estou vendo algumas pessoas que estão sentadas no chão. Se quiserem sentar aqui, tem várias cadeiras aqui, umas pessoas que podem estar lá fora. Nós temos cadeiras aqui dentro. Está bem? Com você. Bem, um bom dia a todos. Neste momento, peço licença a todos os presentes para me dirigir diretamente ao gabinete da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, através dos seus representantes. A Beatriz Serqueira, que está sempre presente conosco, desde a época de sindicato, também agora como deputada, ela propôs, de outra audiência, também neste espaço aqui, de ir visitar, à medida do possível, as escolas das regiões do Estado de Minas Gerais. Eu proponho que a secretária delegue o funcionário daqui, não de lá, daqui, de quem está no ar-condicionado, de quem está debaixo de todos os benefícios que a lei garante. Vá com ela. Conheça a realidade de cada região, porque não tem como você elaborar um processo educacional dentro do gabinete em Belo Horizonte, se você não conhece a realidade do Vale do Jequitinhon. Não tem como. me desculpa, mas não tem como. A gente está vivendo, e concordo com o Rogério Corrêa, a gente está vivendo um processo de desconstrução de tudo o que foi construído com sangue. Muito sangue foi derramado ao longo da história para que hoje nós tivéssemos os direitos que nós temos e que Bolsonaro, numa canetada, está tirando. Tudo. diante disso, o discurso de Zema de que o Estado está quebrado, de que o Estado não tem condição, de que o Estado está assim. Para, gente. Para. Zema tem que entender que nem todo mundo que o escuta é analfabeto ou semi-analfabeto. Nós temos acesso a dados, nós temos acesso ao portal da transparência. O meu argumento não é construído em cima da opinião da Rede Globo. É construído em cima daquilo que os dados, o portal da transparência criado pelo presidente Lula, no qual todos nós temos acesso a todas as informações. Agora, diante disso, diante do processo que nós estamos, vamos enfrentar agora o processo de designação. Como os meus colegas colocaram aqui, há o professor, o professor tem um cargo efetivo no município e ele tem dois cargos. Um efetivo no Estado e um de extensão. Espera aí, gente. Eu não estou querendo que retire direito dele. E também, como o deputado colocou ali, tudo bem, a gente está vivendo uma crise econômica difícil, mas três cargos? Quase 50 aulas e o colega não tem nada? e tem como, e tem critério, sim, nós sabemos que tem como, a Secretaria de Educação tem como, porque nós, os designados, na hora de ser designado, nós temos lá que assinar a lista de acúmulo de cargo, porque essa lista também não é feita para o efetivo. Conclua. Porque ele não pega um, se ele já tem um cargo efetivo no município, é justo que ele tenha dois cargos do Estado também? ele dá conta de 50 aulas? Para, gente. Quem é, todo mundo aqui é professor, nós sabemos que a demanda do professor não se resume só em sala de aula, vai muito além de sala de aula. Então, isso tem que ser revisto com muito cuidado para que não haja desigualdade no processo. Ok, Danilo. Obrigada. Muito obrigada. Ariadna está aqui conosco? Não? Ariadna? Está, sim. Depois da Ariadna, a Maria de Jesus, que é da Escola Estadual Cesário Alvim. Bom dia a todos. Eu sou da cidade... Desce um pouquinho seu microfone para você poder... Isso. Bom dia a todos. Eu sou da cidade de Felisburgo, Minas Gerais, no Vale do Jequitionha. E onde está precisando gerar emprego e rendas, está tirando o nosso direito de lecionar. Eu falo como professor para o uso da biblioteca, onde estão fechando a sala, mesmo que tenha alunos, mas acontece que a inspetora vai lá com a negligência dela e fecha dispensando o funcionário. Então, eu tenho vários colegas que foram dispensados e eu estou aqui lutando por essa causa, para não dispensar o professor, para que esteja fazendo os critérios, que os que sejam designados com dignidade, porque tem muitos professores que têm tempo de serviço na área e estão sendo dispensados por conta de um aluno, que muitas vezes é a justificativa delas, que diminuiu alunos, diminuiu funcionários. É essa a minha fala. Muito obrigada. Obrigada, Ariadna. Maria de Jesus, da Escola Estadual Cesar Alvim, e depois a Jéssica, que estava na extensão, a extensão da nossa audiência. Bom dia a todos. Eu gostaria de perguntar, eu não sei se vai ser da competência da Secretaria da Educação, mas eu acredito que nessa casa tem alguém que vai poder nos informar sobre qual a providência está sendo tomada quanto a municipalização das escolas estaduais, quanto os professores de educação especial. Por quê? Se está na Constituição brasileira, que é direito de todos os alunos ou pessoas de necessidades especiais ter um professor de educação especial, o que está sendo feito com eles? Com os direitos deles? Por quê? Quando passa para a escola municipal, a escola municipal não contrata um professor especializado? E se o que está para acontecer é que o ensino fundamental vai ser municipalizado? O que vai ser feito? É essa a nossa pergunta. E parabenizo aqui o João Paulo, que teve a iniciativa de construir essa associação por nós, professores de apoio. Sou de Belo Horizonte, estou com você, tá, João Paulo? Muito obrigada a todos. Obrigada, Maria de Jesus. Nós vamos ouvir... A Jéssica está aqui? Jéssica, por favor. Na verdade, a Jéssica teve que ir trabalhar. Eu sou Daniela e vou falar o que ela pediu que fosse repassado. Também sou formada em biblioteconomia e o que une todo mundo aqui são duas coisas fundamentais, educação e sobrevivência. Acho que não tem ninguém aqui que não levanta essas duas maneiras. E o bibliotecário, ele tem, sim, uma formação diferente do professor. Ele tem uma grade distinta e ele não é um rival do professor. Ele é um apoio. E há uma lei que segura isso e entende e reconhece a necessidade de um bibliotecário dentro de um espaço de educação para melhor formação dos alunos. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a ver juntos e trabalhar juntos. Então, colocar a graduação como essência para ter dentro da biblioteca um bibliotecário é fundamental. Não estou desmerecendo nenhum professor que está dentro da biblioteca, mas também não há nenhum bibliotecário que está ocupando o lugar do professor. Eu acho interessante e, por isso, também estou fazendo pedagogia. Não é um desmérito nem para um nem para outro, mas o bibliotecário tem que estar no espaço de educação, sim. Ele é formação fundamental, sim. Ele tem possibilidades e conhecimentos específicos, sim. Assim como o professor tem, assim como o educador especial tem. E nós não podemos ser áreas conflitantes. Nós temos que trabalhar juntos, porque, quando o bibliotecário trabalha junto com o professor, que trabalha junto com o professor especial, do aluno especial, nem conheço os termos muito bem, a escola flui melhor, a educação flui melhor. E a nossa primeira luta tem que ser a educação, depois a sobrevivência. Porque a gente sobrevive, sim, mas a gente não compartilha nada. Eu vejo aqui que é uma luta. É um querendo a vaga do outro e todo mundo quer a mesma vaga, mas todo mundo precisa sobreviver. E, se o outro estiver muito mal, nós temos a sociedade que temos hoje. É a minha fala. Obrigada, Jéssica. Eu queria chamar, tem duas inscrições aqui da extensão da nossa audiência, o Marcos Ferreira, que é auxiliar de serviços do SESEC, em Almenara, o Jonas, que é auxiliar de serviços aqui em Belo Horizonte. Um dos dois está aqui conosco já? Então, Marcos. Isso? Por favor, Marcos. Depois, o Marcos é a Elisabeth de Almeida, da Escola Estadual Luiz Salgado Lima Leopoldina. Bom dia. Meu nome é Marcos Ferreira da Cunha Bertoldo. Eu sou ASB da Escola SESEC, que é o Binfrois Antônio, da CRE de Almenara. E eu gostaria de falar que sou contra as designações de servidores ASBs aposentados, porque esses servidores acabam tomando aquela vaga de quem não tem, que nunca trabalhou. E também gostaria de sugerir a contratação antecipada, que começasse no mês de dezembro, para, sim, garantir o direito dos servidores a gozar das férias. eu estou referindo aos servidores que é professor que precisa gozar dos seus direitos das férias. E também eu queria falar que hoje a escola oferece a vaga e tem servidor que já não está mais em condições de trabalhar. E o servidor que tem capacidade, que é formado, igual eu sou formado em História, sou professor de História, hoje eu sou ASB, mas ele é impedido de pegar outro cargo, igual eu posso dar aula de História, mas estou contratado como ASB também. E eu não posso, porque é inconstitucional. Queria sugerir para vocês abrirem esse espaço para que o ASB tenha um cargo que pode acumular também um como professor. Assim, eu acho que não vai ter algum tipo de discriminação com o ASB. Bom dia, eu agradeço a oportunidade, agradeço a oportunidade de estar falando aqui, cumprimento mais uma vez a deputada Beatriz Serqueira, Rogério Correia e Denise do Cindiúd. Obrigada, Marcos. Nós vamos ouvir a Elisabética, professora da Escola Estadual Luiz Salgado Lima, Leopoldina. Bom dia a todos e a todas. Uma provocação aqui. Joga bosta na Geni, joga merda na Geni, maldita Geni. Então, eu sou só a maldita Geni aqui porque ousamos, somos centenas, dezenas, milhares de Genis por esse Estado, que ousamos a educar e ensinar pessoas em privação de liberdade. se eu sentia como um gado à beira do corte, como um matadouro lá da minha cidade, onde aquele gado vai apertadinho assim, com aquela pastinha na mão, todos os anos para as designações, imagina vocês a sofrência nossa do sistema para vagas do sistema prisional. Sou apaixonada pelo sistema prisional, sou militante da pastoral carcerária e educadora profissional capacitada, habilitada para estar lá dentro. Mas a Secretaria de Educação permanece com os tais critérios de perfil. Que perfil? É quem tem a melhor? Não é o meu caso, não é? Então, eu já fico de lado. Então, é aquela que faz, que reza na cartilha do diretor do presídio? Não rezo na cartilha dele. Eu rezo na cartilha de Paulo Freire, eu rezo na cartilha de outras pessoas. Essa é o rezo. Na cartilha de direitos humanos, essa é o rezo. Mas desse povo aí, não. Então, eu queria que houvesse moralização, porque, por experiência, lá na zona da mata de Minas, suicídios já aconteceram, brigas, intrigas, desmanjos de casamento por causa da hora das designações. Por conta de que é o diretor dos presídios que escolhe as suas professoras. As minhas professoras não tratam-nos assim. Então, não deve ser assim, ô secretaria, ô Bia, você já foi lá no presídio, você viu que a gente dá aula debaixo de uma estelha de amianto em umas salas improvisadas, e você viu a nossa sofrência. Eu peço que esse governo nos respeite, nos dando critérios, como a MAPA, vou pegar lá no MAPA, lá no estadiozinho, pô, um pichariquinho, um pititinho, que é onde passa por critérios de aulas, a gente dá uma aula presencial, a gente, primeira habilitação, depois a entrevista, só que não é entrevista com o diretor do presídio e com alguém da SRE, não, e com a diretora do presídio e com a diretora da escola, não. É uma equipe que vem de fora nos entrevistar. Aí, sim, aí já começa a moralizar. Vem uma equipe de fora que nunca me viu, que não sabe como é que eu sou, não é verdade? Como é o meu comportamento lá dentro da sala de aula e vai me atalhar. E aí, sim, esse eu considero começar a moralizar o perfil nosso. E que essa, esse é o pedido que eu faço, é o pedido que nós, da educação prisional, pedimos, que se moralize esse tal de perfil que é tão subjetivo. Não tem nenhuma objetividade no tal do perfil. Então, que se haja uma moralização disso e avancemos. O único direito que o sujeito, quando cometer um crime, ele perde é o direito de ir e vir. E não, o direito à alimentação continua, o direito à educação continua, o direito à saúde continua. E é por esses direitos que a gente está lá dentro. Juntos queremos o apoio de vocês, Idalina. Toca aqui, Idalina. Obrigada. 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 Bete. Eu estou consultando aqui, Bete, porque eu acho que nós já temos aqui na comissão um requerimento aprovado para discutir a questão da educação no sistema prisional. Só estou verificando em que termos para que nós possamos efetivá-la. Está bem? Eu aproveito a oportunidade para já socializar que a questão da educação quilombola, nós vamos agendar o debate para o dia 7 de novembro às 9h30 da manhã. Está bem? Então, quem atua, tem esse interesse, porque a audiência é pública, nós vamos fazer a discussão da educação quilombola no dia 7 de novembro. Eu antes fazia uma opção via de regra, via de regra não, mas eu sempre fiz algumas opções de realizar audiências públicas no período da noite, após as 18h, que possibilita, no caso, seria da região metropolitana, uma melhor participação física, considerando que a maior parte da concentração do nosso trabalho, inclusive nas escolas, é no primeiro ou segundo turno, em que pese, nós também temos escolas com o terceiro turno. Mas, neste semestre agora, há uma limitação de horário. Então, o horário máximo que qualquer comissão pode marcar a audiência é 16 horas. Então, eu só estou explicando, porque eu acho que, eu acho que, à noite, possibilita que as pessoas pudessem acompanhar mais, mesmo à distância. Mas, com as dificuldades que a gente vai tendo, aí a gente vai se reorganizando. Mas, então, nós já estamos providenciando um agendamento, já coloquem isso, a secretaria será convidada, porque é um assunto que requer uma discussão específica. Eu também quero já deixar como um encaminhamento, eu já havia conversado com as professoras que vieram aqui na Assembleia Legislativa no dia 15, a necessidade de nós promovermos um debate específico sobre a questão do atendimento nas nossas escolas, sobre a situação da professora de apoio, que é o nome designado, e como é que a gente avança nisso. Então, nós também faremos, eu sei que, no mesmo dia, vocês já foram à comissão de pessoas com deficiência, eu sei que foi agendada a audiência, eu julgaria que fosse melhor que nós pudéssemos fazer uma interação, porque, senão, vai ficar a comissão de educação fazendo um debate ou a comissão fazendo outro. O requerimento que eu estou aprovando é para fazer a discussão convidando a comissão de pessoas com deficiência. O importante é que nós consigamos processos de discussão e de escuta. Aqui, em que pese, às vezes, a gente lá fora é forçado algumas disputas de protagonismo, aqui dentro da Assembleia, nós, deputados e deputadas, nós trabalhamos em muita parceria quando os assuntos convergem. A gente não fica fazendo uma queda de aquela coisa da cabo-de-guerra brigada, cada um puxando de um lado, porque, quando a gente faz isso com uma agenda, estoura, e, quando a corda arrebenta, quem sofre a consequência disso são as pessoas. Então, eu, pelo menos, me baseio na minha atuação parlamentar, eu não preciso disputar nada com ninguém, porque aqui tem lugar para todo mundo trabalhar, todo mundo que quer trabalhar, aqui tem muita coisa para ser feita no espaço do poder legislativo. Então, eu não disputo, não faço sombra, não acho que é assim que a gente tem que trabalhar numa pauta tão importante quanto é a da educação. O que eu busco fazer é trazer representatividade, porque eu também não acho correto pessoas que não sabem nada sobre educação interferir na atuação profissional da gente. Isso também eu acho que é um problema que a gente tem que discutir. Eu não vejo ninguém dando palpite em como o médico vai operar. Eu não vejo ninguém dando palpite como o médico vai operar. E não tem que dar, porque o médico tem formação para ser médico. Nós temos formação para sermos professoras e professores, especialistas e demais carreiras da educação. Então, essa mania que se tem no Brasil de dar palpite é só na nossa profissão, gente. É só na nossa profissão que acontece o que o Matheus disse ali. Ele chega para trabalhar, ele é informado de uma fusão de turma extemporânea e perde o emprego, perde a condição de trabalho, sendo que ele tinha condições, inclusive, de classificação, de ir para outra escola, de estar o ano inteiro, e, de repente, ele acorda com a demissão estampada, jogada na cara dele, porque, em síntese, foi isso que foi feito com ele e com outros tantos centenas de colegas da nossa profissão. Da mesma forma, eu estou preparando a resposta adequada, da mesma forma, eu, como deputada estadual, não tenho o direito de interferir na atuação profissional de nenhum professor dentro de sala de aula. Então, eu não posso começar a mandar cartinha para o diretor da escola fazer avaliação da conduta pedagógica de nenhum profissional da educação. Não está dentro das minhas atribuições como deputada estadual. A minha fiscalização, que eu tenho o dever de exercê-la, porque o Poder Legislativo é para isso, é para exercer o papel de fiscalização. Neste poder de fiscalização, não está incluída a perseguição a nenhum profissional da educação. Não está incluído querer dizer daquilo ou fazer avaliações ideológicas das provas que as nossas professoras elaboram. Vocês sabem que eu estou fazendo todo esse debate em função do mais recente fato com uma professora da rede municipal de contagem que teve a sua vida profissional exposta a partir de uma denúncia de um colega parlamentar aqui da casa que pediu providência junto à direção da escola. Então, eu quero explicar às pessoas. Nenhum diretor da escola tem autonomia de interferir na liberdade de cátedra. O diretor da escola não tem autonomia, o superintendente não tem autonomia, a secretária de educação não tem autonomia, o governador do Estado não tem essa autonomia. Sabe por que não tem? Porque está na Constituição da República. Está na Constituição da República. A liberdade de cátedra é uma regra constitucional. Aí, se nós rasgarmos a Constituição da República, aí nós vamos discutir qual é a regra que está valendo. Mas a regra que está valendo no Brasil, se eu não estiver desatualizada, ninguém rasgou a Constituição ainda, a liberdade de cátedra existe exatamente para garantir a autonomia pedagógica, a autonomia político-pedagógica, porque o político foi retirado porque tem a falsa ideia de que político é partidário. Esse é um discurso falso, é um discurso raso. Político-pedagógico é porque o político, a escola está inserida numa comunidade. Todos disseram aqui da importância do nosso lugar pelo atendimento às nossas comunidades. Então, é importante a gente debater isso, porque, se não, estabelece na escola a margem da Constituição a pedagogia do medo, aquela ideia de que eu não vou, não posso trabalhar porque eu não sei se o que eu trabalhar pode ser fiscalizado, vigiado ou denunciado. Ninguém faz isso com outra profissão. Ninguém vai fiscalizar os donos de igrejas que fazem um processo de doutrinação ideológica às custas da miséria do povo. Ninguém faz a fiscalização das emissoras de TV que têm concessão pública e que não atuam de forma plural, dando todas as perspectivas sobre uma informação. Ao contrário, a gente vê emissoras com concessão pública fazendo a depreciação na nossa profissão, como nós fomos chamados por um jornalista da Band News, do Distrito Federal, de que nós somos malandros, de que a nossa categoria é malandra, privilegiada, que vive às custas do povo e que a gente não se importa com o desemprego. O que estamos vendo aqui, o desemprego está na nossa categoria, porque esse é um outro debate que nós vamos ter que começar a discutir. Eu fiz uma intervenção no meio das discussões, mas nós vamos precisar discutir isso, gente. Nós vamos precisar discutir garantia de emprego, porque nós não temos o hábito de fazer esse debate entre nós. Mas, quando o Matheus trouxe o debate dele aqui, ele é extensivo a todo o Estado. Nós temos que começar a discutir condições de garantia de emprego. não é assim, contrata e demite na hora que quer. Nós temos que começar a fazer essa discussão. Nós ainda estamos, em certa medida, brigando com a gente mesmo. Nós ainda estamos, nós vamos ter que superar essa etapa. O nosso inimigo não é o efetivo. O nosso inimigo não é o professor regente. O nosso inimigo não é a professora designada. Nós vamos começar a conversar sobre garantia de emprego, porque não é possível que o Estado nos contrate e decida demitir. É assim que funciona? É assim que funciona? Não pode ser. E, sobre a discussão de professor de apoio, eu gostei muito do debate que o professor de São João Del Rey trouxe. Nós vamos discutir isso, porque é apoio, não é? É apoio ao que outro profissional está fazendo. É um debate importante para ser feito. Sabe qual é o debate que nós temos que fazer? O número está insuficiente. Nós não temos que brigar no número que tem. quando eu visito a escola, e o Danilo lembrou isso bem, quando a gente põe o pé no chão, quando a gente põe o pé na escola, que a gente entende o que as pessoas estão passando. O número é insuficiente. A secretaria demora meses para autorizar a contratação. Eu já fui em escolas que o quantitativo de professores de apoio lá é insuficiente. Eu já fui em escola que só teve autorização depois da escola ter vivido uma situação de violência entre as crianças. Aí a secretaria autorizou o professor de apoio. Depois de uma situação de violência, de violência que chegou à morte. Que chegou à morte. Aí foi autorizada a professora de apoio. Mas a escola já estava pedindo a O e não tinha sido autorizada. Será que o número de professores é suficiente? Nós vamos conversar sobre isso. O número... Eu acho que não é. Nas escolas que eu tenho visitado, o número de professores vamos continuar na nomenclatura que existe. O número de professores de apoio que tem, eu não vejo que seja suficiente. Tem que ter mais. Tem que ter uma dinâmica melhor na escola, porque a escola está ficando sozinha. Nem todas as crianças têm o laudo. O Valdir trouxe esse debate aqui também. A ausência do laudo impossibilita o direito do atendimento correto à criança e ao adolescente. Nós temos que chamar a comunidade escolar para aderir esse debate. Esse debate não é só nosso, não. Porque nós estamos tendo a privação do direito da criança do adolescente e da sua família a um atendimento digno na escola. Então, é muita coisa para a gente debater, por isso que a audiência é tão importante. E nós faremos outra audiência para discutir a situação do atendimento educacional especializado, as suas dificuldades, a infraestrutura. Nós vamos fazer uma discussão específica. Só que eu quero fazê-la convidando a Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, porque é um debate que precisa ser feito em conjunto. Nós vamos dar sequência aqui às nossas intervenções. Daqui a pouco, irmã Bete, eu te respondo se a gente já tem o requerimento da educação prisional. Se não tiver, nós faremos também. Esse lugar aqui é exatamente para ter um espaço da nossa escuta e da nossa discussão. Eu tenho que chamar agora o Jonas, que é auxiliar de serviço da educação básica. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Jonas William, sou trabalhador em educação no segmento de ASB, razão pela qual eu tenho muito orgulho. são 22 anos de dedicação à educação brasileira, mas, sobretudo, aqui em Minas Gerais. Eu passei por várias escolas, por vários momentos, e tive contratos interrompidos, tive que fazer a pedidos, e fui seguindo a vida até que eu fiz o concurso público no ano de 2001, quando o governador Itamar Franco autorizou o concurso. E, naquela ocasião, eram 52 mil vagas e quase 19 mil vagas eram para os auxiliares de serviço gerais, na época, e que, de uma certa forma, preconceituosa e discriminatória, nos chamavam de serviçais. Mas a luta é árdua. E foi com muita luta que nós criamos movimentos até que conseguimos a Lei Federal 12.014-09, que alterou o artigo 206 da Constituição Federal, onde se lia a questão do magistério, se colocou agora como profissionais da educação básica, que somos todos nós. independente da função que exerce na escola. E, nesse sentido, nós estamos num momento crucial, mas também num momento histórico, que essa casa, através do mandato da Beatriz Serqueira, que é também professora, educadora, nos vê com outro olhar, o olhar da dignidade, do respeito e, sobretudo, da honra. Que nada nos honra mais do que trabalhar com a maior preciosidade desse planeta, que são os seres humanos. Os educandos, os alunos, são seres humanos que sonham com o novo porvir. E nós somos um meio de condição deste processo, independente de estar numa sala de aula ou numa portaria de uma escola. É por isso que a nossa luta também é pela dignidade. Mas, se a gente construir ilusões e ficar vendendo para a sociedade que o nosso local de trabalho é o melhor lugar do mundo, a gente vai perder mais uma vez. Nós não podemos ter o espírito de divisão. A Constituição, ela é muito clara. Ela fala que acessa ao serviço público através de concursos públicos. Não há outro caminho. Nós vamos envelhecer, vamos aposentar, outra geração vai ocupar as escolas. Mas, enquanto nós não tivermos os concursos para dar estabilidade, acabar de vez com essa angústia, acabar de vez com esse preconceito, essa discriminação de uma categoria contra a outra, onde os oportunistas estão de camarote. Eles não estão um pouco se lixando se a escola com banheiro não tem material, se a merenda tem qualidade ou não. É a nossa luta que faz a sociedade nos enxergar e outro tempo nos dizer quem somos nós. E nós somos educadores, com todas as letras. Disso nós não podemos ter vergonha. Por isso, eu trago aqui uma reflexão. Eu tenho 52 anos, sou aluno da Educação de Jovem Adulto da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais e na Olimpíada Brasileira de Matemática. Nas 12 vagas do Centro Pedagógico da UFMG, eu fiquei em quarto lugar. E, no dia 28, eu disputei a medalha de ouro, prata, bronze, certificado de dimensão honrosa e, provavelmente, um curso para ser um novo... Dizem que é um gênio, não sei. Mas, o resultado é só dia 3 de dezembro. Mas, genialidade, ao meu ver, é enxergar a realidade. É no chão da escola que a gente constrói um novo tempo. É por isso que tem que ter humildade. Nós temos que construir uma unidade entre nós. Nós estamos cansados com instituições que nascem ao porvir e, depois que se resolve o problema deles, o nosso continua. É contratos precários, são discriminações uma atrás da outra e a gente fica aqui se dividindo, se dividindo. Eu estava lá embaixo, eu fiquei impressionado como estava o plenário lotado. E vocês observaram que, para a gente entrar aqui, precisou de apresentar a identidade. Conclua? Concluindo. E, se a gente, para assim entrar no lugar e fazer a nossa luta e nos colocar no espelho da história, a gente precisa se organizar como organizaram ali. É um processo difícil, árduo, sim, mas você vê que as pessoas estão armadas. e nós estamos armados, sim, com o espírito da dignidade. E só nós construírem uma designação justa e o concurso público é que eu não tenho dúvida que Minas Gerais vai construir o seu tempo, sim. Muito obrigada, deputada Beatriz Sequeira. E sigamos. Obrigada. Nós vamos ouvir o Geraldo da Costa, que é auxiliar de serviços de educação básica Montes Claros. Depois nós vamos ouvir o Benivaldo Batista dos Santos, professor de educação básica da Escola Estadual Julião Mendes Ferreira. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Bia. Bom dia, Denise, a nossa dirigente maior do Sindicute. Eu gostaria de lembrar aos trabalhadores que esse sindicato sempre teve a luta para todos os trabalhadores. Hoje nós somos oito carreiras que nós fazemos a defesa desses trabalhadores. Não tem diferença de nenhum trabalhador. Eu acho mais do que nunca devemos estar unidos para vencer. Para vencer os nossos inimigos. Como já foi colocado aqui, os nossos inimigos não estão nas escolas. os nossos inimigos estão nos palaceites, estão nos governos, estão nas assembleias. Por isso nós estamos aqui para fazer essa discussão. Nenhuma entidade sendo criada a mais vai nos fortalecer, vai nos enfraquecer, vai nos diminuir. Por isso eu convido a todos que dê a mão a esse sindicato que é o segundo maior da América Latina, a esse sindicato que levou bomba, levou gás nas ruas do Brasil. Não é só em Minas Gerais que o Sindicato está presente, não. O Sindicato fez muita luta em Brasília na qual foi jogada bomba e gás para a gente. e convido também a vocês para que dia 6, 6 de novembro, que nós paramos as nossas escolas em Minas Gerais contra tudo isto, contra o PIS salarial, contra essas designações que existe outro hoje no Estado, que nós não ficamos pensando naquele momento no meu aluno, na minha escola, não. Eu, designado, eu tenho direito a paralisar, eu tenho direito a greve, eu tenho direito a lutar. As pessoas já falaram tudo, mas, Bia, a grande preocupação nossa são as perícias médicas para aqueles trabalhadores que tiraram mais de 15 dias de licença que vão ter que passar por uma perícia médica. Seria bom que o CEPLAC estivesse aqui presente também, porque, infelizmente, eu vou falar em nome lá de Montes Claros, porque a perícia ela é desumana. a perícia, o trabalhador que chega lá para fazer a perícia, ele sai pior lá da superintendência de saúde lá de Montes Claros. Gostaria que a Assembleia Legislativa, Bia, através da sua pessoa, intervisse e chamasse também para uma audiência, para que nós possamos fazer essa discussão. Hoje nós temos trabalhador doente trabalhando porque tem medo de tirar a licença mais do que 15 dias porque vai ser reprovado lá na perícia. E esse trabalhador vai ser reprovado e, além disso, não terá o direito da aposentadoria. Isso é o que é colocado em nosso Estado. Para a proposta dos quilombolas, se fosse possível, dia 6 é paralisação, a nossa atividade é na cidade administrativa a partir das 14h30, que nós poderíamos fazer essa audiência pública das escolas quilombolas na parte da manhã, no dia 6, se houvesse essa possibilidade de a gente estar fazendo essa audiência pública no dia 6, na parte da manhã, porque dia 6 é dia de trabalhador estar na rua, de cobrar um projeto que foi aprovado nessa Assembleia para que nós poderíamos estar ganhando hoje 2.500 e poucos reais, que seria o PIS salarial. A luta é de todos. A luta é nossa. A luta é dos auxiliados de serviço, que viveu a vida toda nesse Estado sem ter concurso público. E temos o maior inimigo dessa categoria, chamado-se o governo do PSDB. E nós não podemos dar molo ao governo novo, que é PSDB renovado, PSDB para tirar o emprego. Lembre a cada um, o nosso inimigo está nos palacetes. Obrigada, Gera. Professor Benivaldo Batista, professor de Educação Básica da Escola Estadual Julião Mendes Ferreira. Depois, Ivonete Pereira de Souza. Gente, as inscrições de quem está na extensão aqui comigo acabaram. Então, eu consulto se tem mais alguma inscrição de quem não está aqui no auditório para que eu possa chamar. Está bem? Professor. Bom dia a todos. Meu nome é Benivaldo. Eu moro na comunidade na cidade de Janaúba, onde resido no bairro de Vila Novas Poções, onde trabalha em uma escola quilombola. Ou seja, diferente das escolas quilombolas para as escolas tradicionais, a resolução não é tão diferente quanto uma da outra, mas atrai alguns critérios de atribuição nos atos das designações. Certo? E, com isso, a associação de onde eu moro está sendo entregue alguns documentos, ou seja, as declarações de forma irregular. E eu queria que hoje a presidente da associação estivesse aqui para ela justificar na frente da deputada por que isso está acontecendo. Porque eu acho que o que não é justo tem que ser explicado de forma correta. que, igual alguns colegas falaram, tem que ter clareza nos atos da designação. E eu acho muito importante a próxima audiência que, tanto que eu vou convidar ela, a presidente da associação, para estar participando também. Ok? Então, era isso que eu queria, que houvesse mudança em relação a isso daí. Muito obrigado. Obrigada, professor Ivanete, que é professora e intérprete de livros da Escola Estadual professora Clara Menezes em Jaíba. Agradecer a gratidão. Jaíba é muita estrada. É muita estrada para estar aqui. Obrigada. E, depois da Ivanete, nós vamos ouvir a professora Diliana Márcia. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui hoje. e o seguinte, o meu questionamento, a minha vontade de estar aqui é o seguinte, eu sou efetiva em um cargo e sou designada em outro. E, assim, eu trabalhei 12 anos como designada e, hoje, eu tive a oportunidade, há dois anos, eu tive a oportunidade de passar em sexto lugar e poder assumir o meu cargo. Só que, esses 12 anos atrás, eu trabalhava como intérprete em Montes Claros e eu fui para Jaíba, tomei posse e eu tive a oportunidade de atuar como uma função de intérprete lá. Então, assim, eu vejo muito pessoal questionando aqui desde o início massacrando o professor efetivo. O professor efetivo não está lá para poder tomar a vaga do designado, não. Nós temos que unir, juntar. Eu preciso desse cargo contratado? Preciso. Eu sou a rima de família, eu preciso desse cargo designado, desse cargo efetivo? Dos dois. Agora, eu não posso falar assim, que eu quero que o meu cargo seja só contratada e que eu perca o meu cargo, sendo que, quando eu fui fazer para poder ser intérprete de livros, eu tive a formação. Não cheguei lá na escola e falei que eu quero ser intérprete de livros, eu quero ser apoio. Então, assim, eu estou falando em nome dos efetivos que hoje atuam como profissionais. Eles atuam porque eles têm a formação. O questionamento aqui é que o professor de apoio fala o seguinte, porque o efetivo está pegando a vaga, não está pegando, ele é efetivo, ele está lá e está sendo desviado de uma função e outra. Esse é o aproveitamento do funcionário. Agora, no meu cargo designado, também eu questiono que o que necessita, necessita, sim, de mais profissionais, porque, na minha escola, por exemplo, a inspetora, não sei quem é da secretaria, olhou o laudo de um autista e falou, olha, o seguinte, eu olhei o caderno dele, está completo, ele está bonzinho na sala de aula, ele não tem necessidade de ter o professor de apoio e um ano anterior ele teve. Então, nós temos que unir para isso, nós temos que unir para essas questões, entendeu? Então, não ficar preso a massacrar o professor que é efetivo. Sobre a questão de extensão de carga horária, é aproveitamento do profissional que já está na escola, entendeu? E ali, o pessoal questiona e massacra o profissional, eu vejo os dois lados, tanto do efetivo como do designado. Aí, agora, tem a questão, processo seletivo de primeira, eu não sou do primeiro ao quinto ano, mas processo seletivo, esse processo seletivo vai tirar muita gente que tem 20 anos que está trabalhando e não está preparado. Aí, nós temos essa questão também que é uma questão de desemprego. Poderemos olhar, então, assim, eu quero fazer quatro perguntas aqui sobre a questão de Libras que não tem concurso vigente e nós sabemos que é uma função pública, que essa função pública ela deve existir quando acontece a necessidade na escola, igual o caso de professor de apoio, que nós sabemos essa diferença de função e cargo, se vai ter mudanças, a questão do primeiro a quarta série, de primeiro ao quinto ano, se haverá processo seletivo e também gostaria de falar um pouquinho só, só fechando minha fala, sobre a questão de o profissional de apoio, ele deve procurar formação, sim, ele deve procurar formação, mas deixar claro que nós, enquanto efetivos, também temos formação, nós não vamos para lá pegar o cargo efetivo sem ter formação, eu trabalhei, estudei sete anos, é tanto que eu vejo essa confusão toda no cargo de apoio, mas no cargo de intérprete de Libras não tem, será por quê? Qual a diferença? É como se, são distintas, mas são parecidas as funções, por que não tem? Será que é a formação que exige? No mais, muito obrigada. Obrigada, Ivanete, Diliana, Márcia, depois a Diliana, Everton Martins. Pessoal, nós já pegamos todas as inscrições, vamos tentar ouvir todas as inscrições que estão aqui na mesa para que nós possamos voltar e ter os encaminhamentos, está bem? Bom dia, acho que é bom dia ainda, Boa tarde. Boa tarde. Eu agora vou, eu não vi muita gente falando a questão de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte nós temos três superintendências e a gente, quando faz inscrição para o município, por que que Belo Horizonte tem que fazer três inscrições? Porque antes dessa nova resolução, a gente faz isso que o Belo Horizonte englobava as três superintendências e a gente fica presa só em Belo Horizonte com as inscrições que a pessoa que está em quinto lugar nenhuma, superintendência está na mesma. Então, até o vigésimo, até o cem, a mesma pessoa pode concorrer e pegar os dois cargos dentro do município de Belo Horizonte duas vezes e os outros ficam desempregados. Então, essa questão que eu queria que fizesse nessa avaliação é que Belo Horizonte é município, não são três, tá? Então, a certificação tem que olhar isso. Se era antes, podia, por que agora não? outra coisa, gente, eu vim fazer também aqui, aproveitar e fazer uma denúncia, eu fui negada uma licença médica de um dia. Eu fui ontem já para entrar com recurso, até vim aqui na Assembleia, mas não pude ficar, porque estava tendo reunião, mas eu gostaria, com urgência, de uma audiência com a superintendência do DAG. Falado, ontem, como eu não tinha levado o atestado, era às sete horas da manhã, eu não tinha levado no dia da perícia a cópia, eu fui ontem e falaram que eu tinha que fazer o recurso. Quando eu expliquei a situação, na hora, me devolveu o meu atestado médico que falava que eu tinha que entrar com recurso. O outro recurso, eu falei que eu ia falar isso, porque, para mim, um médico que avalia que eu fiz uma cirurgia no dente de um dia, que eu teria que estar dentro de uma sala de aula com dez horários, é de um ano. Para mim, ele não merecia ter esse CRM, ter que ser cassado. E eu vou fazer questão de fazer uma denúncia no Conselho de Medicina. Primeiro, que ele não era formado em odontologia, então, ele não tinha essa competência de ficar negando um dia. Foi dia sete, sete horas da manhã, fiquei três horas fazendo o procedimento para querer que eu vá para a escola trabalhar. Então, a perícia vai ter que rever. Porque eu sei que tem gente na minha escola que eu trabalho, que é o Melo Viana, também, o Estado, tudo bem que é direito de chamar, foi uma maior pressão, chamando todas as pessoas que estão em ajuste funcional, pessoas com mais até de 60 anos para passar na perícia médica. Tem gente que está passando mal, adoecendo, a doença dela está se agravando, devido voltar na perícia, com a ameaça de voltar eles para a sala de aula. Então, essas duas denúncias vão ter que fazer essa avaliação dentro da perícia médica do DAG. não esquecendo a superintendência, a Secretaria da Educação, de rever. Belo Horizonte tem três superintendências, mas é o único município. Obrigada. Obrigada, Juliana. Vamos. Você vai ao... Marca uma cirurgia. Eu fiz quatro cirurgias na boca. Então, você vai lá, marca uma cirurgia, faz a cirurgia, fica com pontos. A cirurgia na boca requer um repouso porque sangra. Aí você termina a cirurgia, você tem um testado de um dia, e o DAG te diz que não, que terminada a cirurgia com pontos na boca, você deveria correr imediatamente para a sala de aula. É isso que a Juliana acabou de dizer aqui. É exatamente isso que acabou de dizer aqui. Você sai da cirurgia com pontos na boca, professora, ou seja, você vai ter ali... Imagino que quem é professora precisa ir do uso da voz. Não sei se lá no DAG às vezes acham que não, que não é necessário que a gente se comunique com os nossos alunos. E aí você tem que ir para a escola. Se você não for para a escola, você terá o seu atestado negado. Essa é a síntese do que a Juliana passou. Eu poderia lembrar a síntese da professora que já estava com problemas de saúde, fez a opção por não tirar a licença médica para não ter prejuízo na sua designação. E nós, há duas semanas atrás, acordamos com a notícia do suicídio dela. É isso que o Estado está fazendo com as suas professores. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que denunciar sobre isso. Porque não é normal isso que a gente vive na nossa profissão. nós vamos ouvir agora o Everton. O Everton, que é da Escola Estadual, Luiz Viana Melo, sobrinho. Depois nós vamos ouvir a Leila Alves. Boa tarde. Boa tarde. A Bia não falou, mas eu sou um ASB. E, como todo mundo aqui já falou, principalmente o Jonas frisou bem, também faço parte da educação das nossas crianças e dos nossos alunos, adolescentes e adultos também. Divinópolis, Minas Gerais. Duas coisas com relação à designação. Primeira, vou reforçar, o concurso para os ASBs. Já foi mastigado aqui, mas tem que refrisar. Segunda coisa, foi levantada aqui por uma colega nossa, a questão da inspetora dentro das designações. Na cidade de Divinópolis, a gente tem o costume de chamar chamadão no dia da designação. E a gente vê muitas irregularidades lá, inclusive diretores segurando vaga para determinados funcionários. Diretores que estão no processo de designação, liberando funcionários que eles querem na escola deles para ir em casa buscar documento, para ir na própria escola que ele é o diretor, buscar a contagem de tempo que ele pediu a ATB para consertar. São coisas graves que já foram faladas e que, infelizmente, ainda acontecem na nossa realidade. Agora, eu queria pautar três assuntos que seriam de interesse de todos nós que estamos relacionados com a educação. Primeira coisa, em Divinópolis existe uma escola específica de alunos especiais, escola estadual Helena Tipof. E lá, não diferente dos outros escolas, tem os ASBs também. E eu queria levantar um ponto aqui, já que a Bia vai fazer uma audiência pública, se Deus quiser vai dar certo, com o pessoal que trabalha com os deficientes, com as pessoas especiais, na defesa deles, que olhasse com carinho a questão salarial dos ASBs dessas escolas. Por quê? Eu já trabalhei nessa escola, hoje estou em outra, e a gente sabe que, além do serviço nosso, do dia a dia, de um ASB normal, a gente tem que desempenhar outras funções que lá não tem pessoas e nem técnicos suficientes para poder cuidar dessas crianças especiais. Então, é uma coisa séria, principalmente relacionada à questão do serviço em si e do salário. Porque, no meu modo de ver, eu acho que esses ASBs, dessas escolas específicas de alunos especiais, deveria ter um salário diferenciado. Por quê? Além do serviço de limpeza, de organização, eles têm que cuidar dessas crianças especiais também. Eles também exercem a função de professor de apoio. Porque, muitas das vezes, esses ASBs fazem essa função. Porque, eu trabalhei lá, estou falando de conhecimento de causa. Então, é preciso olhar essa questão com carinho também. Outra questão... Conclua. Rapidão. Outra questão. A questão dos ASBs que aposentam e depois eles façam a sua inscrição no período de designação e lançam o tempo de serviço do período que eles aposentou. E lá na nossa cidade acontece isso. Por isso que eu estou levantando essa questão. Se é permitido ou não, eu não sei. Por isso que eu estou aqui levantando essa questão para poder ser verificado. Porque isso está acontecendo lá na nossa cidade. Muito obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Leila Alves, na sequência, a Tereza Nilma de Souza. Nilma de Souza. Bom dia a todos os presentes na casa. Eu sou Leila, sou professora na Escola Estadual Hermenegildo Chaves, professora no Projeto Tempo Integral. Fizemos parte da luta do retorno da educação integral. Sou também professora na Escola de Educação Especial Amaro Neves, no bairro Flávio Marques, na região do Barreiro. São várias demandas. A gente vai tentar resumir algumas falas. Nós já fomos contemplados. Vou só reforçar, inclusive, a fala da Diliana com relação à Belo Horizonte para que a Secretaria acesse realmente essas três inscrições, faça uma inscrição única para Belo Horizonte. isso nos tira a oportunidade de trabalho. E eu ainda vou além, um pouquinho mais. Eu acho que a Secretaria tem que repensar essa forma da classificação. Vou dar o meu exemplo. Eu trabalho no Estado desde o ano de 1992 como designada. Algumas interrupções pelo caminho, somando aí hoje uns 23 anos de trabalho prestado ao Estado de Minas Gerais, correndo um sério risco neste ano de 2019 de ter ficado desempregada por causa da forma de contratação. Por que não aproveitar o tempo prestado na educação do Estado na sua classificação? Se eu tenho no meu cargo 1 23 anos trabalhado prestado para o Estado, que a minha classificação seja feita para o Estado nos meus 23 anos de trabalho. e não quando eu comecei lá atrás eu trabalhei com matemática, como R, falava R na época. Como que fala hoje? Nem sei mais. Autorizado, isso, com CATE. Depois, no ano de 2000, quando eu retornei às minhas atividades, eu trabalhei com ciências, também como autorizada. Eu não tenho habilitação em nenhuma das duas áreas. Eu me habilitei posteriormente em pedagogia. Hoje eu tenho uma pós-graduação na área de educação especial. Estou me formando no próximo ano também no curso específico de educação especial. E aí tenho mais três pós pela frente ainda na área da educação especial na qual eu me identifico hoje. Então, que fosse revisto essa situação, que aproveitasse o tempo do servidor cargo 1 e cargo 2 prestado ao serviço do Estado. A questão do professor de apoio é uma questão que nos preocupa hoje. Vou me inscrever para o próximo ano porque eu me habilitei neste ano. Mas é uma preocupação. Eu fui analisar o PSS do município de Santa Luzia e fico pensando será que o Estado vai ter uma regressão a esse ponto também? Porque lá no município, porque o Estado tem que fazer uma lei para que se vigore no Estado, para que todo o Estado e município seja trabalhado dentro de uma lei, porque nós temos uma lei federal a ser cumprida da educação especial. Então, por exemplo, no PSS, se você olhar lá no PSS, você vai ver que não é o professor especializado para trabalhar na educação especial, não. É um professor qualquer, de qualquer formação ali, que vai fazer a prova do PSS ser aprovado e ele vai trabalhar ajudando a preparar material pedagógico e tratar de menino, trocar a flauta de menino. Não é essa a nossa formação. Não estou desprezando isso. Mas a nossa formação é pedagógica. Então, que o pedagógico seja respeitado. Tentando resumir mais um pouquinho, nas bibliotecas de nossas escolas do Estado, a função tem sido substituto de professor em sala de aula. Está, Bia? Então, essa é uma grande realidade que precisa ser modificada. Acessibilidade nas escolas. A Escola Hermenegildo Chaves não tem acessibilidade. Só temos uma sala que recebe um aluno que nós temos. Se chegar mais alunos com problema de acessibilidade, nós não temos. Eu quero fazer essa denúncia aqui porque não é a única no Estado. São várias. E, para fechar aqui, o Instituto São Rafael, que seja disponibilizado os cursos ali no noturno para que nós possamos ter possibilidade de nos aperfeiçoar na educação especial com as pessoas que são deficientes de visual, que nós não temos essa oportunidade porque os cursos são ministrados durante o dia. Então, quem trabalha dois turnos, primeiro e segundo turno, não pode fazer os cursos. Eu me inscrevi e não pude fazer. Conclua, Leila, por favor. Encerrando, que fosse antecipado todos os anos o período de designação para que nós pudéssemos ter férias com tranquilidade no mês de janeiro, nós que somos designados. Obrigada, Leila. Tereza, Nelma de Souza, que é professora de apoio, depois Elizabeth Vaz. Estamos finalizando já, estamos na reta final das inscrições, mas o objetivo nosso era escutar. Não era? Então, a escuta é um exercício importante. Bom dia a todos. Eu sou a Tereza, eu sou professora de apoio, na verdade, eu sou professora de educação especial e inclusiva, eu trabalho em duas escolas aqui em Minas Gerais, e uma coisa que eu queria colocar nessa tarde, já é tarde, queria colocar nessa tarde, é que não existe nenhum concurso para o professor de apoio. Não existe nenhum concurso para o professor de educação especial. Até o presente momento, todos os professores da educação especial são designados. E, uma vez que o professor é designado, ele deveria ser respeitado e não privilegiar um professor que, na hora que escolheu concursar, escolheu concursar para uma outra área. Eu sou formada em três áreas. Eu sou pedagoga, sou formada em letras e sou formada em educação especial. Eu poderia ter escolhido concursar em português ou em inglês ou ser pedagoga. Eu escolhi trabalhar na educação especial porque eu realmente me identifico muito mais com ela. Só que, se eu tivesse me efetivado como professor de português, hoje eu estaria trabalhando como professor de apoio, porque não se respeita isso. E o que nós queremos, os professores da educação especial, a única coisa que nós queremos aqui é que aquele que escolheu concursar permaneça na área na qual concursou. E aquele que escolheu ser designado em apoio, em educação especial, então, que não lhe permita que um outro migre para essa área, que foi o que aconteceu esse ano. E tirou as vagas daqueles que não foram, não tiveram oportunidade de se concursarem, e foram escolhidos os professores. Eu queria dizer outra coisa. Nós temos alunos dentro das escolas nossas com síndromes muito complicadas. Queria dar um exemplo do Todd, que é uma criança com uma dificuldade muito grande de socialização. é uma criança que não aceita não. Os professores que estão aqui acompanhando sabem disso. E, por muitas vezes, ele não tem direito a um professor de apoio porque ele não tem uma sigla especial. Mas ele é muito mais comprometido, às vezes, que muitas crianças que têm um autismo. Então, eu gostaria de pedir, gente, que toda vez que chegar um laudo, que analise com seriedade esse laudo. a nossa fala aqui no dia 15 foi isso. Analise com seriedade a educação especial. Não leve as nossas crianças como um pacote. As nossas crianças precisam realmente ser respeitadas. E a nossa formação também precisa ser respeitada. Eu preciso respeitar um médico? Eu preciso respeitar um advogado? Eu preciso ser respeitada como professora? Eu preciso ser respeitada na educação especial? Que nós não sejamos um brinquedo para a secretária de educação. Que um dia é uma lei, outro dia é outra lei, um dia é uma permissão, outro dia é outra permissão. A nossa fala aqui fecha o seguinte. O efetivo que desejar ser professor de apoio não tem problema. Se inscreva na designação e vá para a designação. se ele quer ser professor de apoio, está liberado. Vá concorrer conosco. Não teve concurso para nós. E o dia que tiver concurso, aí sim, seja ser respeitado o concurso. Mas hoje, no presente momento, não teve concurso. Então, por favor, quem quiser designar como apoio, vá para designação com inscrição. Esse é o nosso pedido. Obrigada. Elizabeth Vaz, depois Elizabeth, João Henrique. Boa tarde. Meu nome é Elizabeth. Eu sou especialista da educação básica desde 1994. Não passei no concurso. Muita pressão. Leis, leis 100. Eu estou sem trabalhar porque devido à perseguição em escola, eu não nos portei. Pedi dispensa. Tenho tempo em sala de aula, também. E fui para outra designação como professora. Assim que eu desisti lá da perseguição da escola, eu peguei uma designação como professora das séries iniciais. Aí, trabalhei 22 dias, no final, faltando poucos dias da semana do professor, aí veio a notícia de que eu tinha que desistir porque Metropolitana Belo Horizonte, a função era diferente, especialista, e eu peguei como professora, aí eu fui dispensada. Trabalhei 22 dias de graça. Não recebo. Segundo elas, lá não tem direito de receber. Não recebo. um tostão. Porque eu disse, segundo elas, eu peguei balão na Metropolitana B como especialista, função. Aí, o artigo 63, ele fala assim, não questionei, porque ele fala assim, o servidor dispensado, a pedido, só poderá ser designado depois de 60 dias. decorrido o prazo de 60 dias da despensa no mesmo município em qualquer função. Isso, para mim, foi novidade, porque eu trabalho no Estado desde 1980. Eu nunca fiz nada para lesar o Estado, tão pouco para lesar a minha pessoa, principalmente o Estado. Porque minha mãe sempre falou, minha filha, anda direito, o nome da gente vale muita coisa. Então, eu não sabia desse artigo aqui, ou não li, que a função, para mim, especialista, é uma coisa e professor outra. Aí, me dispensaram, porque, aqui fala, município, em qualquer função, quando se tratar do exercício em escola estadual. Eu fiquei surpresa, muito surpresa, não caí em depressão, porque eu tenho muita fé em Deus, estou sem trabalhar, aguardando uma vaga no município que eu não tomei castigo, porque essa questão de limitar a gente a poucas inscrições, é bobagem isso, porque o CEPLAG não paga mais que dois cargos, ele não paga. Chega lá, o nome da gente barra mesmo, mesmo se eu quiser, suponhamos que eu seja desonesta, eu quero pegar supervisão, professor, outro cargo, lá na B, na C, eu tenho carro, vou para qualquer lugar, eu quero pegar três cargos, eu não posso, o CEPLAG barra. Então, para que limitar a gente nessas escolas? Conclua. Entendeu? Então, é isso. Outra coisa, eu fiz uma denúncia na ouvidoria e, em março, até hoje, está sem resposta. Na CRS, o pessoal aqui falou, CRS, eu nem sei que nome eu dou, eu sou um pouco mais antiga, não sei nem que nome eu dou do que está acontecendo nessas CRS, metropolitanas. A B, com a A, com a C, proteção, inspetora, perseguindo. fiz a minha denúncia lá na ouvidoria e foi o seguinte, eu tenho uma contagem de tempo que está ali nos meus papéis, meu contra-cheque do ano de 2000 sem nenhum desconto de falta, aí, quando eu fui pegar a contagem de tempo assinada pelo inspetor, a inspetora, porque é a minha, é a mesma da escola que me perseguiu, que fez eu sair da escola, que eu não aguentei, nunca desisti, mas, esse ano, eu não aguentei, psicológico da gente vai ficar na grava, é, fragilizado. Aí, ela julgou oito faltas na minha contagem de tempo, aí, eu fiz a denúncia lá na ouvidoria, até hoje, está sem resposta, e meu contra-cheque não tem nenhum desconto, ou seja, eu contribuí, na época, não tem desconto, só isso, e a questão da, da, Sandoval de Azevedo ser designação, igual aquela menina ali falou, que vai com a cara, o diretor vai com a cara, tem entrevista, é Estado, colégio Tiradentes é Estado, por que designação ser diferente? Somos profissionais aptos para trabalhar tanto no colégio Tiradentes como no Sandoval, aí tem aquela entrevista que a gente, é só quem, com a cara, eu não tenho político me defendendo, tem Deus, sabe? então é isso, e a, a função, a função sendo diferente, gente, não tem, eu tinha por mim que não tem nada de mais, função de especialista com, de professor, não bate horário, eu não vou fazer uma coisa que vai bater horário, então é isso, tá? E é não limitar a gente em três inscrições, porque limita a gente em três inscrições, quem quiser pegar mais, não adianta, você é plaga e barra, você tem dois cargos, você é plaga e barra, não paga, entendeu? Muito obrigada e espero que eu seja ouvida. Obrigada. João Henrique, depois a Laércio da Sena. Gente, não vai ter ninguém do jurídico do sindicato da Petra. Fás de Andrade. Fás de Andrade. Boa tarde a todo mundo. Eu queria colocar para a representante da Secretaria de Educação a seguinte proposta. Eu falo porque, devido a que eu tive câncer, em 2000, eu tive que ir aposentar. Mas, até então, a designação era a seguinte, a gente fazia inscrição por SRE, concorria naquela SRE, mas poderia concorrer no Estado todo. Qualquer município que eu fosse, eu poderia concorrer se eu quisesse. Poderia continuar dessa forma. que aí não vai limitar em município. Se eu quero, se eu moro em BH, quero concorrer em BH, mas aí eu vou, com a minha inscrição daqui, eu vou concorrer em Contagem, Betim, Nova Lima, Santa Luzia, Brumadinho, que são próximos de BH. Então, eu proponho isso, que vocês façam. Outra coisa, fechamento de turma. O governo Zema fala que quer trabalhar pela transparência. A LDB fala que o aluno tem que tem 75% de frequência. Então, do de fevereiro a dezembro, ele tem 75% de frequência. Pode ter. Então, vamos supor, seu aluno começa a frequentar a aula. Lá para o mês de abril, ah, não quero mais. E se eu voltar no final do ano, como que vai ser? Minha turma fechou? vocês estão infringindo a LDB, que é uma lei federal. Cadê a transparência? A Constituição fala que só pode ter dois cargos. Dois cargos de professor ou um cargo técnico e um cargo de professor. Então, não tem essa de efetivo pegar o efetivo de ter dois cargos de efetivo e pegar mais um cargo de extensão. É três cargos aí. Cadê a transparência do governo Zema? Uma outra proposta que eu faço, a Secretaria de Educação. Seguinte, em 2000, era da seguinte forma. O habilitado, o primeiro habilitado pegava aula, pegava um cargo, aí ele ia para o último lugar dos habilitados. Aí ele poderia pegar um segundo cargo. O que aconteceu ano passado, esse ano, foi o seguinte, o habilitado pegava um primeiro cargo, ele ia para o último lugar do não habilitado, do autorizado. cadê o direito meu habilitado de eu poder concorrer? Isso está errado. Se vai ter a designação do ASB, mesmo sendo eletivo, o que eu discordo, eu acho que devemos colocar critérios, aonde que cada ano de trabalho vale cinco pontos. Ok. E depois a idade em primeiro. Obrigada. Ailton Ramos, professor. Depois o Ailton Ocimar, auxiliar de serviços. Nós precisamos fechar no tempo que nós combinamos, porque a mesa vai falar e precisamos encaminhar. Ailton. Não? Ocimar? Por favor. Ailton aqui. Está aqui os dois, um na sequência do outro. e depois Ximene Trindade. Boa tarde a todos. Pessoal, sou aqui professor de Belo Horizonte e professor de apoio. Em todas essas fundamentações que foram colocadas aqui hoje e argumentações, o que eu fico pensando? A própria desorganização que é feita é quem está lá em cima. E isso impõe uma grande desvalorização na nossa profissão. Por exemplo, o cargo de apoio nas escolas está muito achismo. Você recorre hoje à inspetora, a inspetora não sabe nos informar nada. você recorre hoje à direção, muito menos ainda. Vocês podem perceber que no cargo hoje de apoio tem muitos professores exercendo outro tipo de função. Tem professor de apoio hoje que é xeroquista, que ele vai... Daqui a pouco, um dia eu citei em uma escola que o professor de apoio vai começar, nada quanto as outras funções, a lavar banheiro. entendeu? Porque coloca professor de apoio hoje para fazer tudo, principalmente quando o aluno fala. Uma pauta que eu quero colocar aqui para vocês é a questão da rotatividade do aluno especial. Eu não vejo isso, essa rotatividade no aluno especial. Todas as escolas que eu trabalhei como educador especial, eu vejo que o aluno permanece ali, ele não tem essa rotatividade. A gente briga aqui para que o cargo também se torne cargo, não função. E essa prioridade, esse arranjo, mais um arranjo que foi feito para que os professores efetivos migrassem para o cargo da educação especial. A gente não está aqui brigando contra professor efetivo ou discordando disso, não. A gente está aqui discordando de uma situação seguinte, que foi um arranjo. O porquê, o motivo, ninguém soube me explicar o porquê dessa, vamos dizer, essa adaptação, esse desvio de função do professor que passou no concurso público de português, matemática, educação física, e ter essa prioridade e um cargo de apoio. Então, os professores de apoio que hoje vêm brigar no bom sentido na situação ou de haver um concurso público na educação especial e que se volte o que era antes, porque antes não tinha isso, essas migrações do professor efetivo para o cargo de apoio. Então, se o professor, eu pego a fala de uma colega nossa aqui, se o professor efetivo pretende tanto, eu almejo tanto essa vaga de apoio, que ele vá para a designação lutar conosco. É simples assim, gente? É só participar da designação. Eu não vejo de outra forma, se vocês veem de outra forma, aí vocês me expliquem, porque eu não consigo ver outra maneira, a não ser o professor efetivo disputar a designação com o professor de apoio. O porquê dessa prioridade? Ah, porque efetivo que cria um concurso público para o professor da educação especial, aí sim, vai ter o pé de igualdade, vai ter oportunidade para todos brigarem lá dentro do concurso público. Mas enquanto não houver esse concurso público, que se faça valer a realidade. Qual que é a realidade? Professor efetivo disputar as vagas dentro da designação. Só isso. Ok, obrigada. O Cimar, que é da Escola Maurício de Jesus, é isso? São filiardes de serviços. Depois, Chimene, professora da Escola Estadual, professor Aires da Mata Machado, de Amantina. Só para encerrar aqui, Beatriz, quero ver só uma fala sua, é um segundo. você fala no início da sua conversa, que é muito plausível, na questão do processo seletivo, que é exclusivo. Isso é uma fala sua. E esse processo do professor efetivo está pegando a vaga dos professores de apoio, não é um processo exclusivo, não é nem um processo seletivo. Desculpe, eu não falei de processo seletivo, não. Você falou que o processo seletivo é uma exclusão. Eu falei que o processo de discussão sobre designação já é uma exclusão. É um processo, porque estabelece critérios. Eu não usei o processo seletivo na minha fala, não, até porque a grande discussão, uma das grandes discussões aqui é se vai ter e como será a metodologia da designação. Então, eu não falo de processo seletivo. Nós vamos dar sequência às inscrições, está bem? Ok, obrigado. Ocimar e depois Chimene. Boa tarde a todos. Sou a ASB, moro em Sete Lagos, vou falar de ASB e designação. ASB, eu sou contratado como Pequenos Reparos. Pinto a escola, trabalho ajudando na cozinha, trabalho auxiliando na sala de aula quando não tem professor, trabalho limpando o chão, trabalho mexendo com caixa d'água, trabalho mexendo com parte elétrica. Então, eu estou lá para fazer isso. Fui contratado para isso. Não estou reclamando. Porém, sou hoje aposentado na área privada porque aposentei com 35 anos, dois meses e quatro dias e dependo de mais um serviço para complementar a renda. Não sou contra quem aposenta e continua trabalhando, se é direito. Certo? sou contra ATBs, igual lá na minha... Vou falar sobre a minha esposa, passou no concurso de 2014, passou em 19º lugar, tem mais de 80 vagas na cidade e não é contratada... na CRE, né? E não é contratada pelo concurso. Não entendo. Aí você vê alguns desvios de função. Mas, quando eu fui procurar quem é desvio de função, o Estado tem que liberar, ou então o advogado tem que pedir. Por que isso? Cadê a clareza? Porque, na área do... Vamos lá, cidade, prefeitura, a pessoa dá aula. No Estado, ela vai para a secretaria ganhando um salário de professor. Qual é o melhor? Ficar na aula ganhando um salário de professor ou numa secretaria ganhando um salário de professor? e tomando a vaga de outro? É só isso. Obrigada. Ximene, e depois a gente retoma aqui para a mesa. Boa tarde a todos, todos os companheiros, todas as companheiras. O meu nome é Ximene, eu venho de Diamantina. Atualmente, eu trabalho na escola especial, que é escola estadual, professor Ares da Mata Machado. Essa escola, ela também tem todas essas situações que vocês aqui, todos os companheiros das escolas especiais colocaram. A gente passa por todas essas situações e podemos também dizer que temos todas essas demandas. Então, a gente pensa que é necessário mesmo uma próxima audiência pública para que sejam debatidas essas questões ao entorno desse público mesmo. tanto de professores, que parece um público diferenciado, quanto também dos alunos e os demais trabalhadores, até porque, inclusive, temos outros trabalhadores que estão lá em equipes multidisciplinares, interdisciplinares, e que não estão contemplados dentro de muitos direitos que já estão aqui para nós e também não estão aí dentro desses requisitos para a designação. Eu fiz algumas anotações aqui porque a gente fala aqui da designação. Mas, para passar por esse processo de designação, a gente, primeiro, tem que passar por processo admissional. Não é isso? A gente tem que fazer exames. A gente sabe que hoje o IPSENG não está atendendo as nossas necessidades e que a maioria de trabalhadores que trabalham para o Estado tem que tirar dinheiro do próprio bolso para pagar esses exames. Então, eu penso que é uma questão necessária de serviço porque o trabalhador tem que tirar dinheiro do próprio bolso, principalmente no final do ano, quando ele é admitido lá no início do ano, no final do ano ele é mandado para a rua, mandado embora, não tem dinheiro. A alegação do Estado é que vocês têm tempo de serviço. O contrato CLT também tem tempo de serviço. Então, não é por esse motivo que o trabalhador trabalha no Estado e pode ser mandado embora. Só que não é pago o fundo de garantia, só que ele não tem aí um seguro desemprego para se manter. Até ele ter condições de ser chamado, tem colegas meus que até hoje eles não conseguiram trabalhar, o ano inteiro sem trabalhar, porque primeiro trabalhavam com a educação integral, e a educação integral, a gente já sabe como está essa situação. Então, eu penso que é regularizar essa situação. Ou vai manter, vai abrir concurso, ou vai manter esses trabalhadores, de que forma eu não sei, porque se é ilegal manter o trabalhador, é ilegal da forma que está também. Ou senão o governo não obrigava a empresa privada, a iniciativa privada, a pagar os direitos do trabalhador quando é mandado embora. Porque todo mundo aqui é designado é mandado embora sim. Tem muita gente fechando os olhos para isso. E agora a gente tem que começar. Quantas pessoas aqui estão há décadas passando pelo processo de designação e sendo mandado embora todo final de ano? Quantas pessoas? Acredito que uma maioria tem pessoas quase aposentando, inclusive, a TB, a SB, que a gente está ouvindo agora falar de que pode ser privatizado. E como vão ficar essas pessoas? Como fica o trabalhador que não tem dinheiro no bolso para poder pagar os exames admissionais quando o próprio governo obriga a iniciativa privada a pagar? Por que o governo também não paga quando o trabalhador não tem dinheiro? Então, está lá na legislação, precisa ser cumprido. Conclua. Bom, então, eu anotei muita coisa para falar. Mas eu preciso que você conclua. Como fica o processo de designação quando o trabalhador é demitido todos os anos e sem esperança de dar continuidade ao seu trabalho? Eu penso que essa resposta, já que a gente está falando de designação, ela tem que ser dada aqui. Até porque todo mundo daqui dois meses, três, no máximo, já está desempregado de novo. E, conforme Beatriz mesmo falou, emprego, seja a iniciativa privada ou seja o emprego público, ele está escasso. E a gente aqui que passou por processo de designação ou, pelo menos, a gente acompanha, a gente vê que tem diminuído. O que a gente vai fazer em relação a isso? Vou pedir licença para o MCD só uns segundos, Beatriz, porque eu quero fazer uma denúncia também em relação à escola que eu trabalho. Porque, se tem trabalhador que está desempregado, como pode uma pessoa que não estava na escola se pegar a laço no norte de Minas, ser levada para Diamantina e colocada lá sem estar nem designada por um cargo que é comissionado dentro do centro de referência de educação especial inclusiva? Queria saber como pode isso acontecer. Se for possível me dar essa resposta, também eu agradeço. E, se não for possível, por gentileza, peço que seja feita uma investigação dentro da escola para apurar essa situação. Muito obrigada. 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 Eu queria registrar a presença da vereadora em Patinga, Lene Teixeira, que está aqui conosco desde o início dos trabalhos. Lene, eu queria te convidar para que vir à mesa fazer uma saudação na nossa audiência, por favor. Enquanto a Lene vem, eu gostaria... Tem duas questões que chegaram por escrito aqui para a mesa. Primeiro, da Maria Helena Bispo, professora. ela quer saber qual é a lei que ampara o professor de educação especial concorrer com o mesmo tempo em municípios diferentes, sendo que é uma designação. E o mesmo pega dois cargos. Estou lendo exatamente como ela trouxe para a gente. E o outro questionamento é para as bibliotecas se serão designados bibliotecários. Então, gente, nós ouvimos todas as pessoas inscritas. É uma audiência que até agora ouviu 40 pessoas. Parabéns para nós. Porque essa capacidade de escuta é um exercício, inclusive, de escutar o outro. Não só o que a gente quer falar, mas a escuta do outro. E acho que a mudança da metodologia me pareceu que foi acertada até o momento. De escutar primeiro, para depois que nós possamos ter a escuta aqui da nossa mesa. Eu vou passar exatamente esse momento da escuta. Sua saudação, Lene. Muito nos honra a sua presença. Agradeço, inclusive, a possibilidade de, como presidenta da Comissão de Educação, estar em Patinga na sexta-feira, onde nós vamos discutir sobre as questões de municipalização no município. Então, estarei lá com você às 18 horas, em audiência promovida pelo seu mandato na Câmara Municipal. Seja bem-vinda para a sua saudação. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui nesta audiência, parabenizar a deputada pela iniciativa, porque a própria representatividade nesta audiência de quase todas as regiões do Estado sabe que esse problema tem que ser encarado, tem que ser compartilhado e buscado uma solução que atenda a maioria dos educadores, que, dentro das escolas, durante todos os anos, a gente vê a peregrinação pela questão dessa designação. Então, nós, em Patinga, enfrentamos também muitas dificuldades em relação a toda a região, como em todo o Estado. E essa atenção especial da deputada com a questão da educação aqui nessa Assembleia Legislativa, nós sabemos que faz toda a diferença, porque, hoje, a educação é pautada por quem tem a responsabilidade de construir coletivamente os caminhos para a gente superar os problemas enfrentados ao longo da nossa história. Não vou delogar, porque nós já estamos bem avançados e a mesa... Eu estou ansiosa para os encaminhamentos da mesa. Então, nós vamos aproveitar, deixar que a mesa faça as conclusões, mas, sim, é uma alegria e parabenizar. Quem saiu de tão longe está aqui e deu o recado, porque a luta da educação é de todos nós. E, então, amanhã, sexta-feira já, a nossa audiência pública lá em Patinga para discutir a questão da municipalização. E, acredito, nós vamos ter que enfrentar esse debate em todo o Estado, porque a pauta é pesada para todos os municípios. Boa tarde a todos e parabéns a toda a mesa. Obrigada. Obrigada, vereadora, pela presença aqui conosco. Nós vamos, então, passar as considerações do Fabiano, que é professor licenciado em Artes, mestrando em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal do Norte de Minas. Fabiano, obrigada pela presença. Obrigada também por essa presença paciente da escuta, que acabou sendo uma escuta de toda a mesa, não só da Secretaria de Estado da Educação, mas de toda a mesa, do Fórum, do Sindicato para os encaminhamentos. Então, é com você a palavra. Você quer que eu te avise quando tiver para concluir? Pode ser colocado em cinco minutos, pode ser? Pode ficar à vontade. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Quero cumprimentar Márcia, quero cumprimentar Bia. é uma alegria, viu, Bia? Poder te abraçar pessoalmente. Fiquei muito feliz. Acompanho o seu trabalho, acompanho a luta e poder fazer isso pessoalmente é uma alegria particular mesmo. A Denise, também, na dedicação, na luta, nessa luta árdua, pela classe dos trabalhadores da educação. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Quero cumprimentar também a secretária de Educação, a pessoa da Ellen, não é isso? Então, que seja abraçado também. E cumprimentar a todos os professores, todos os profissionais da educação aqui presentes. Eu queria falar uma coisa bem aqui, interessante para todos nós. E o que eu vou pedir para vocês, posteriormente, eu acho que vocês vão fazer e vão me acompanhar, vão me dar o privilégio de fazer o que eu vou pedir daqui a pouquinho. Olha só, eu sou deficiente visual e cego desde os 12 anos de idade. Uma criança, um adolescente e cego desde essa idade. E a Bia começou falando um pouquinho da minha trajetória, do meu percurso. Quer que encosta mais? Está bom, sim. Está dando para ouvir direitinho? A Bia falou um pouquinho desse meu percurso, sabe? E eu sou um profissional, eu estudei, me formei professor. Hoje sou mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal do Norte de Minas. Trabalho, sou casado, tenho filho e tenho levado uma vida, graças a Deus, graças ao meu bom Deus, com sucesso em muitos campos da minha vida, em outras áreas eu pretendo galgar outras coisas. mas eu queria atribuir boa parte desse sucesso a um profissional que foi crucial e que foi indispensável. E é para esse profissional, para essa categoria, que eu quero pedir uma calorosa salva de palmas é o professor. Está bom? Aqui tem professor de apoio, aqui tem profissional, aqui tem categorias que voltam exclusivamente ou de modo muito particular, muito especial, para as pessoas que têm algum tipo de necessidade educativa especial, para as pessoas com deficiência. e a vocês o meu agradecimento por ter me tornado também um profissional, por ter me tornado o que eu sou hoje. Agradeço, claro, a minha família, a todas as pessoas envolvidas nesse processo. Mas eu gostaria de lembrar, Bia e Denise e os demais aqui, que o assunto que eu quero tratar aqui bem resumidamente trata-se também sobre a gente vai chegar um pouquinho nas cotas e antes de falar disso, eu queria lembrar com vocês aqui esse percurso bem breve agora, que desde sempre o Estado vem entendendo algumas necessidades no campo da inclusão das pessoas com deficiência. Não só na educação, como também no trabalho. O que eu fico muito feliz e agradeço demais é a educação que sempre abraçou a inclusão, abraçou com muita força. Eu tenho certeza que o que eu trato aqui agora é muito consensual. É um assunto que toda a educação, até hoje, nem toda a minha participação, é algo que toda a educação, graças a Deus, abraça. desde a Constituição Federal de 1988, no artigo 37, já é previsto a reserva de vagas, Bia, para as pessoas que têm deficiência. Isso no serviço público. Posteriormente, a gente também teve a Lei 8.213, que, na iniciativa privada também, já prevê vagas para as pessoas com deficiência, oportunidade de trabalho para pessoas com deficiência. Aí, na proporção de... A partir de 100 funcionários dentro de uma empresa, ela começa a incluir, a ser obrigatório no quadro de funcionários dela, de 2% até 5% quando passa dos mil funcionários dentro de uma empresa. E a Lei 8.112, que é a Lei do Servidor Público, ali já vem estabelecer também o provimento de vagas no serviço público, até 20% das vagas do serviço público. Mas esse até ficou muito aquém do entendimento. Então, até poderia ser 1%, ou meio, sei lá. veio o Decreto 3.298, de 1999, que veio estabelecer o percentual mínimo de 5% dessas vagas. Então, a gente vai percebendo nesse percurso que o Estado, claro, a partir de muita luta, a partir da luta que todos nós abraçamos, veio entendendo a necessidade de especificar isso cada vez mais. Era simples, desde a Constituição de 1988 e já estava certo. Vamos tentar incluir essas pessoas. Vamos tentar trazer esse povo que está tão à margem para cá, para trabalhar, não só para estudar, mas para trabalhar também. E aí, aos poucos, a legislação veio esclarecendo como que seria esse trabalho. E aí, mais recentemente, a gente teve a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei nº 13.146, de 2015, que veio dar uma luz e muito interessante nesse processo, que é, ela traz um capítulo para tratar da empregabilidade das pessoas com deficiência, do trabalho de pessoas com deficiência. Isso foi um ganho, foi muito importante para a classe das pessoas com deficiência. Tenho certeza que toda a educação comemora isso junto, porque, quando você trabalha com um aluno que, um estudante que tem suas limitações, sejam elas sensoriais, de ordens físicas, psicológicas, você, certamente, você sonha que esse seu aluno seja um profissional. Então, tenho certeza que isso é comemorado por todos nós, por toda a educação. E, ano passado, Bia, o último decreto que saiu para tratar dessa questão do trabalho da pessoa com deficiência foi o decreto 9.508 de 2018, que, no primeiro artigo, ele já traz muito esclarecimento. O que eu quero, citando toda essa legislação, todas essas leis que vêm amparar a pessoa com deficiência nesse sentido, não é pedir para nós criarmos nenhuma outra lei, nada. É para tentarmos seguir o que o decreto 9.508 de 2018 traz, que é o percentual mínimo de vagas no serviço público, seja ele efetivo, seja ele de caráter temporário, seja ele em qualquer tipo de processo seletivo de provimento de vagas. o decreto deixa isso bem claro. Quem tiver uma maior curiosidade pode consultá-lo, pode dar uma lida no artigo primeiro desse decreto. Então, o que nós queremos e achamos que seja indispensável nesse momento tão importante desse nosso debate, é que, no processo de designação da educação, no ano de 2020, seja simplesmente cumprido o que já vem sendo consensualmente entendido, o que a legislação já nos garante e que isso seja colocado no processo de designação do ano que se segue agora, em 2020, que seja colocado. E quero dizer para todos os presentes, colegas, professores, que, ao contrário do que se pensa, às vezes a pessoa pensa, nossa, vamos garantir vagas e esses deficientes vão tomar as vagas de quem não é e nós já estamos... Não, não, bem pelo contrário, é o que a mesa já, na pessoa da Bia, já começou falando, outros colegas aqui pronunciaram e falaram, ninguém quer ser inimigo de ninguém, ninguém está aqui para tirar a vaga de ninguém, não é nada disso. Até mesmo porque a classe das pessoas com deficiência, para vocês terem ideia, nós temos tantos deficientes nesse país, no nosso Estado, e ninguém sabe onde estão essas pessoas, porque vivem escondidas. O conceito, a ideia de fazer esse tipo de legislação é mesmo para tentar motivar, para tentar trazer essas pessoas que estão tão à margem para perto. Para vocês terem ideia, só para vocês pegarem como exemplo, no transporte, no transporte lá do passe livre, por exemplo, foi concedido cerca de 5 milhões de assentos para as pessoas com deficiência, metade disso foi utilizado no ano passado, metade, apenas metade disso, ou seja, 2 milhões e 500 assentos não foram sequer utilizados, ou seja, ninguém está falando que vai vir um exército de pessoas com deficiência e vai tomar a vaga de ninguém, é mesmo só para cumprir que seja esse percentual mínimo de 5%, a legislação prevê até 20%, mas que seja pelo menos esse percentual mínimo, tenho certeza que a gente tem o apoio de todos os profissionais sérios da educação, do Sindicato, que eu tenho certeza que é parceiro, agradeço demais o apoio, o carinho da Bia e gostaria de pedir mesmo à representante da secretária, a Helen, que possa anotar e olhar com muito carinho e que tenhamos um retorno muito positivo, é somente do cumprimento do que já está posto, está certo? Mais uma vez, eu quero agradecer a paciência, quero agradecer a atenção de todos vocês e parabenizar. Acho que começamos um trabalho aqui pela manhã, já estamos no período da tarde e estamos aqui com a intenção de fazer da nossa educação uma educação melhor. Agradeço a toda a educação que, nos anos passados, abraçou com muito carinho a inclusão. Eu me formei desde o ensino médio até hoje, a partir de 2003, e tive muito apoio, tive muita condição boa para concluir minha formação. Agradeço muito mesmo e espero que continuemos avançando quanto à inclusão, quanto ao respeito, não só educacional, mas profissional das pessoas com deficiência. Muito obrigado. Fabiano, a gratidão é nossa porque você trouxe um debate essencial que, de fato, é muito pouco discutido na categoria. Então, sua presença aqui é fenomenal, é acertadíssima nossa gratidão por trazer este debate tão essencial nesse processo sobre designação. Nós vamos ouvir agora a coordenadora geral do Sindhute, professora Denise de Paula Romano. Eu recebi um bilhetinho com a sugestão de suspender para almoçar e retornar, mas, regimentalmente, a gente tem prazos e períodos para fazer a audiência. E nós temos, ainda no período da tarde, já outra audiência convocada para discutir especificamente a situação de uma escola estadual em Governador Valadares. E as audiências também têm um limite máximo que elas podem acontecer. Então, por isso que eu não suspender agora todo o período de almoço, contaria dentro desse tempo da audiência, desculpa, e nos limitaria um pouco mais. Está bem? Então, eu vou passar para Denise, mas, antes, regimentalmente, a presidência prorroga os trabalhos dessa comissão por até duas horas. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde à mesa, aos companheiros da mesa, Juvenal, Fabiano, a deputada, Beatriz, e a representante da secretaria. Muito importante o processo da escuta e é um exercício que todos que estão aqui nessa mesa precisam aprender a fazer. Nós temos pautado o processo de designação na mesa de negociação com a secretaria de Estado da educação desde o mês de julho. E, até hoje, nós não tivemos uma disposição de introduzir e conversar de forma concreta sobre as questões que todos trouxeram aqui. Eu acho que é importante a gente primeiro discutir uma questão que é estrutural para nós, que é a questão das nossas condições de trabalho, do nosso piso e da nossa carreira. Porque a reivindicação do piso não é uma reivindicação só para professores efetivos. Então, nesse sentido, nós temos, sim, uma tarefa num futuro bem próximo, que é daqui a alguns dias, que é de paralisar este Estado e vir com toda a força do Estado de Minas Gerais e da organização do Sindicute para a nossa vigília na cidade administrativa no dia 6 de novembro. Pelo nosso piso salarial e pelo pagamento integral do 13º salário de 2019, que o sindicato tem pautado nas mesas com a CEPLAG desde o mês de agosto e até agora nós não tivemos. Aliás, tivemos e depois deixamos de ter. O anúncio, a data do 20 de dezembro, depois o governo num processo de recuo, fazendo acordos de pagamento de 13º com outros setores do funcionalismo, em detrimento dos trabalhadores em educação, em detrimento dos recursos vinculados que nós recebemos, que o Estado já arrecadou, que são vinculados e precisam ser gastos com a educação, no caso dos 25% da receita corrente líquida do Estado. Então, é importante que as lutas não sejam desconectadas. Então, é importante que todos que estão aqui, todos que nos assistem pela TV Assembleia, se organizem na sua escola para paralisar as atividades no dia 6 de novembro e que venham com toda a estrutura que for necessária para a cidade administrativa, para a nossa vigília de pressão, para que o governo saia do lugar e negocie conosco e anuncie o pagamento do nosso 13º de 2019 integralmente, porque nós também não vamos aceitar carnê de pagamento da loja de 12 vezes do nosso 13º, como ocorreu agora, no ano de 2019, só para nós, porque os outros setores foram quitados antes do prazo estabelecido pelo governo. Então, é muito importante. E aí, pessoal, nós precisamos também determinar algumas questões. O inimigo não está aqui entre nós. Nós não podemos transformar o processo de designação em um processo de disputa de um contra o outro dentro da nossa categoria, enquanto o governo assiste, nós nos degladiarmos e planejamos a diminuição do Estado que é uma proposta, que é uma diretriz de governo, a diminuição do Estado, o enxugamento da máquina através do processo de designação, através da resolução. É isso que nós não podemos perder de vista. É isso que nós não podemos deixar de denunciar e deixar de reivindicar, porque o enxugamento da máquina pública pregada pelo governo, de maneira equivocada na nossa opinião, porque corta onde é necessário que haja mais investimento, mais profissionais, não resolverá nem o problema do profissional, professor de apoio, nem a reivindicação que o nosso companheiro trouxe aqui do respeito ao percentual de vagas, nem a condição do professor do uso da biblioteca, nem dos auxiliares de serviço da educação básica, que dirá dos assistentes técnicos que estão vendo a sua função ser esvaziada pelo processo de informatização através do diário eletrônico digital. Daqui a pouco não vai precisar de secretaria na escola, porque você mesmo vai entrar no site e emitir o seu certificado, a sua declaração de conclusão de curso através do sistema que está sendo implementado por esse governo. Então, é importante que a gente não se iluda diante dos debates que precisam ser feitos. O problema não é o critério de designação ou eu tomar a vaga do outro ou o outro que passou no concurso ficar numa melhor condição que a minha porque eu não passei. A questão é o governo de Minas quer diminuir o tamanho do quadro da educação, quer diminuir a oferta de vagas e já fez isso esse ano com o processo de fusão de turmas, com o processo de suspender a educação do tempo integral, porque quando deixa de contratar é demissão, é desemprego na prática, os 9 mil que não foram contratados no início do ano. Então, é importante que a gente não se iluda e tenha foco em qual é a disputa que nós precisamos fazer. a disputa que nós precisamos fazer é por emprego, a disputa que nós precisamos fazer é pela manutenção da organização do ano, porque o governo também não sabe que a gente se organiza, professor, é assim, as professoras, eu também sou uma professora das séries iniciais, com muita honra, o professor se organiza por ano e por turno, e o Estado vem e desorganiza a nossa vida no meio do ano, confusão de turmas, com demissão, como é que a gente chega em casa e fala para a nossa família assim, olha, eu estava designado para um ano de trabalho, mas o governo me demitiu no mês de agosto, porque é isso que o governo fez, com muitos profissionais. Então, nós precisamos focar nesta disputa de manutenção, do emprego, dos trabalhadores que são designados, que precisam ter o seu contrato de trabalho que é precário, que a gente denuncia, que precisa finalizar através de posse dos concursados, realização de novos concursos, para que ele tenha garantia de trabalho no desenvolvimento do projeto pedagógico. E a defesa pessoal, isso ninguém gosta de discutir, deputada, ninguém discute isso. Todo mundo fica querendo saber o que a professora está aplicando na prova, qual é a questão da prova que a professora aplica. Ninguém discute o prejuízo pedagógico para um aluno quando o professor é demitido no meio do semestre. Ninguém discute isso. Ninguém discute quando os alunos estavam organizados através das suas turmas de formatura, com dinheiro arrecadado, com a blusa feita, como aconteceu com os meninos aqui do Santos Dumont. A turma foi fundida. A menina virou para mim uma aluna e falou assim, professora, todo mundo chama a gente de professor, professora, eu ia formar na turma 314, mas a turma 314 foi fundida. Eu nem sei qual camiseta que eu uso para ir para a escola, porque na minha sala tem gente com a camiseta da 314, da 310, da 311, porque o governo fez isso e ninguém se ocupa de discutir. E aí uma questão que a gente tocou pouco aqui, que eu acho que a gente precisa denunciar, o único aperfeiçoamento que o Estado costuma fazer em relação ao processo de designação é nas punições e nos balões, porque para responsabilizar e para dificultar o acesso à designação caso o servidor seja dispensado pelos N motivos elencados lá, os códigos elencados na resolução. Então, é importante que a gente tenha foco em o que que nós precisamos debater. O processo está tardio. Nós estamos cobrando a secretaria desde agosto. Nós já estamos... Que dia é hoje? 23? 24? 24 de outubro. Hoje é dia 24 de outubro. Até hoje não tem nada. Só tem o boato. Só tem os boatos. O link falso, o condomínio do Rio de Janeiro, as conversas de WhatsApp, de PSS. Nós não temos nenhuma sinalização. E aí, uma outra coisa que é importante e que ninguém discute, além de nós que estamos aqui e da nossa deputada através da Comissão de Educação. Designado tem direito de ter recesso e descansar e férias. As pessoas entram numa loucura de desespero que é normal porque a sobrevivência é o pão de cada dia na mesa de cada um. Ninguém tem paz. Ninguém tem Natal. Ninguém tem Ano Novo. Ninguém tem fim de ano porque vive constantemente com o pescoço na foice, com o pescoço na forca, pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer o ano que vem? Até agora não tem nenhuma regra determinada. Então, isso também é uma questão que precisa ser discutida porque depois, beleza, você fica nessa situação. Como nós não somos máquinas e como nós lidamos com percursos e com sujeitos, embora alguns achem que a gente está na escola apertando parafuso, mas a gente não está na escola apertando parafuso, nós estamos lá formando pessoas, nós estamos lá num processo de educação que é dialético, que precisa ser constante. Então, embora alguns pensem que nós estamos na escola apertando parafuso, isso tudo adoece a categoria. E aí, de novo, nós somos penalizados outra vez, porque quem tirou licença 15 dias no ano anterior fica prejudicado no processo de designação, trabalham doentes, trabalham sem voz, trabalham com processos graves de depressão. E nós precisamos denunciar isso, porque, além da disputa por emprego, além da luta pela sobrevivência, nós também temos que lutar pela nossa saúde, pela nossa saúde mental, porque ninguém consegue passar... Aliás, nós conseguimos, a educação sempre consegue, professor, trabalhador em educação consegue, não sei como, passar 20 anos, todo final de ano, 30 anos, sendo submetido a esse processo que já... que teve várias fases. Eu lembro uma vez, eu era criança, tinha um helicóptero sobrevoando a escola perto da minha casa, porque a fila de designação era tão grande que estava dando volta no quarteirão, volta e volta no quarteirão. Nós já passamos por vários processos. Então, é muito importante que a gente identifique qual é o nosso objetivo e qual é o foco. O processo de negociação precisa ser aberto à discussão com o sindicato, com a participação da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, que tem nos dado voz quando a secretaria não escuta, quando a secretaria se recusa, porque foi isso que aconteceu, se recusa a dialogar o processo de designação e todos os outros, inclusive, com a representação do sindicato, com a escuta da categoria, com quem legitimamente representa os trabalhadores em educação da rede estadual de Minas Gerais. Eu vou encerrar, porque eu já falei muito. Queria dizer que o Sindicute, queria dizer, agradecer a todos e todas que viajaram, quem está aqui da região metropolitana, quem está aqui de Belo Horizonte, até agora sem almoço, porque a gente acredita na luta, porque a gente acredita que, com organização coletiva, com discussão coletiva, a gente consegue transformar a nossa realidade. E fica a convocação e o chamado para o dia 6 de novembro, todos parados, nós vamos parar esse Estado, nós vamos parar esse Estado e vamos sinalizar para o Zema que nós não vamos aceitar ficar em segundo lugar na fila do pagamento do 13º e do cumprimento da legislação para o pagamento do nosso PIS salarial. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Nós vamos ouvir agora o Juvenal Lima Gomes, que aqui está pelo Fórum Estadual Permanente da Educação. Agradeço a possibilidade de vocês partilharem conosco dessa importante e intensa discussão com você a palavra. Primeiro, boa tarde a todos. O tema é extremamente importante, mas eu confesso para vocês que também, já pelo andar da hora e na situação de cada um de nós aqui, vou falar até no máximo cinco minutos, desculpe aí estender um pouquinho, mas cinco minutos eu gostaria de apresentar para vocês primeiro, me apresentar, eu sou Juvenal, sou professor, também professor de História, tem muito colega de História aí que se apresentou, também sou professor da Rede Estadual e sou membro do Fórum Estadual Permanente de Educação pelo Simpro Minas, instituição na qual eu sou diretor do Sindicato dos Professores da Rede Particular aqui do Estado de Minas Gerais. Mas conheço muito bem a realidade de cada um de nós aqui, eu sou professor no Estado desde 2006, estive aí até 2013, pedi para sair, mas voltei porque o coração fala para a gente que em alguns lugares a gente tem que estar e tem que estar mesmo. E eu fico muito feliz de ter sido designado pelo Fórum Permanente para estar aqui hoje falando enquanto fórum, de assumirmos mais uma vez o compromisso com a educação do nosso Estado. O Fórum foi criado em 2012 pela resolução da Secretaria de Estado de Educação número 2078 para a coordenação das conferências estaduais de educação e também para promover as deliberações dessa conferência que ficamos aí às vezes dois, três dias de tempos em tempos discutindo os temas importantes da educação do nosso Estado e esse momento é um momento para que a gente faça se efetivar as discussões que nós temos nessas conferências. O Fórum ele também realiza e tem realizado esse ano alguns debates que é o Fórum em Debate que é uma oportunidade também de termos pessoas de diferentes partes do Estado e aqui também de Belo Horizonte para podermos conversar sobre a educação no nosso Estado e também no nosso país já que muitas questões relacionadas à educação são questões vamos dizer do nosso país como um todo um tanto aquele cenário trazido pelo deputado federal Rogério Correia perdão errei não Rogério Rogério sem Correia pelo amor de Deus desculpem o erro não, Correia mas então pelo deputado Rogério me corrigiram aí eu já achei que tinha errado pessoal primeiro gostaria também de saudar a mesa rapidamente a mesa aqui coordenada pela deputada Beatriz Serqueira e parabenizar Beatriz essa metodologia já estive aqui em outras audiências públicas e eu acredito que é uma metodologia que outras audiências precisam copiar principalmente porque muitos deputados às vezes tem sempre um compromisso mais importante do que ouvir cada um de vocês e esse é um exercício que nós realmente Denise precisamos aprender das instituições em que estamos e fazer esse exercício é a melhor oportunidade que temos para aprender que o exercício das nossas funções onde estamos ele deve começar por aí mesmo escutando né bom essa oportunidade já com a representante Ellen da secretaria de estado e também com cada um de vocês é oportunidade para nós colocarmos do ponto de vista do fórum qual ação tomamos em relação a temática que hoje aqui discutimos o fórum deliberou em sua última plenária criar um grupo de trabalho para estudar os pontos da resolução passada que mais tem trazido aqui cada um de vocês eu destaco inclusive o artigo 32 mencionado aqui por um professor que traz a questão do processo da resolução considerar o profissional não habilitado como um profissional que não deve ser contratado e sim o profissional que tiver inscrito então nós vimos que a resolução apresenta nós enquanto fórum vimos que a resolução apresenta uma série de deficiências e nós nos dispusemos e já inclusive falamos isso a secretaria de estado da nossa disposição enquanto fórum permanente de contribuir também para que essa resolução consiga ser uma resolução que atenda as necessidades práticas do estado para essa contratação mas principalmente atenda a necessidade de cada um de nós profissionais que estamos aí com uma série de incertezas como foi falado aqui ainda não tivemos um retorno por parte do estado de nenhum texto base no qual nós enquanto fórum pudéssemos nos debruçar e assim contribuir melhor para essa discussão então o texto base que o fórum utilizou foi a resolução publicada em 2018 mas é a partir dessa resolução também o documento que o Sindhut possui é que nós queremos fazer as contribuições sabemos aí da ameaça das fake news trazendo notícias desencontradas e aqui também solicitamos da Secretaria de Estado esse posicionamento para que não sejam notícias falsas a embasar as discussões dessas instituições que estão aqui nessa mesa e que procuram realizar também o seu trabalho com a maior seriedade então nós queremos e quero aqui finalizar a minha fala declarando o apoio do fórum às questões aqui trazidas por vocês e o esforço do fórum nesse grupo de trabalho de poder mapear as principais deficiências apresentadas nessa resolução e trazer contribuições que possam se de tudo não conseguimos resolver mas que pelo menos contribuir sim com os trabalhos e com as demandas que aqui foram apresentadas pela atenção obrigado obrigada Juvenal nós preciso ter mais o hábito de chamar vocês para as mesas o fórum é muito importante é um acompanhamento da sociedade e farei mais isso convidarei mais para vocês estarem conosco bem pessoal a Ellen está aqui então representando a secretária de estado eu vou passar Ellen para você para as suas considerações mas me permita antes fazer alguns encaminhamentos porque eu acho que é disso que se trata nesse momento que nós vamos agora finalizar escutando você eu estou apresentando aqui dois requerimentos que serão votados em outra reunião porque para a votação tem que ter quórum de três deputados mas o primeiro primeiro eu já disse a educação quilombola nós vamos debatê-la no dia 7 de novembro eu vou manter o dia 7 exatamente pela importância que o sindicato está construindo no dia 6 a gente mistura as agendas e pode ser que uma dividir a energia em duas agendas pode não ser bom o dia 6 de novembro é um dia fundamental de pressão já convocado pelo sindicato essa convocação ela é para todos nós porque se nós não podemos chegar no final do ano com o governo do estado anunciando política diferenciada entre categorias do funcionalismo só que para que isso não aconteça a gente precisa se movimentar é antes não é movimentar depois que a gente recebe a notícia então o sindicato está acertadíssimo quando em tempo dentro do ano letivo no período que a gente se encontra e a gente está lá no trabalho com condições de aderir a uma paralisação e de se movimentar se antecipando e pautando a questão do 13º do salário em dia o fim do parcelamento e o pagamento do piso salarial profissional nacional então o sindicato está se antecipando para que a gente não fique depois dezembro e janeiro a reboque ou vendo o tratamento diferenciado entre categorias do funcionalismo então o dia 6 de novembro que é o dia que o governo do estado terá reunião com o sindicato cujo assunto é esse não é uma reunião específica com a secretaria é com o governo do estado é fundamental aqui na assembleia nós estamos com projetos de lei de autoria do executivo um deles o governo tem dito que será utilizado para pagamentos relacionados ao funcionalismo eu só voto o projeto aqui com a garantia de que este projeto irá também cuidar da educação essa é a minha condição como deputada estadual para votar projeto que o governo afirma eu não estou me referindo ao projeto de recuperação fiscal porque eu sei que ele não nos ajuda vai piorar a nossa vida mas existe um outro projeto aqui na casa que está em tramitação nas comissões que tem sido argumentado que ele com ele vai se resolver a questão salarial vai se resolver a questão do pagamento 13º eu não voto o projeto sem que o governo publicamente diga e assuma o compromisso de que não fará tratamento diferenciado não é possível você ter pessoas que recebam o 13º e outras que não recebam porque para a sociedade a professora é importante o médico e enfermeiro são importantes o policial é importante não tem justificativa a distinção principalmente porque quando o governo paga outros setores a gente precisa aprender a discutir financiamento da educação gente precisa discutir isso ele pega o dinheiro da educação para pagar outras coisas para pagar outras pessoas todos têm o direito de receber mas pegar o dinheiro da educação para pagar outras pessoas e deixar a educação sem receber sendo que o dinheiro é vinculado à educação o dinheiro que o governo não gastou da cota salário e educação incorporava o abono que vocês recebem no contra-cheque porque o abono recebe quem é designado quem é efetivo e quem é aposentado com paridade o valor da cota salário e educação que em tese está no caixa do Estado porque ele não gastou com educação fazia incorporação do abono que está aí prevista a lei já tem a lei aprovada e o governo não efetivou então se a gente não disputa o orçamento da educação alguém vai disputá-lo quem não é da educação vai vir disputar o dinheiro da educação não tenham dúvida disso ninguém vai ficar sem disputar para ter as suas pautas as suas demandas atendidas então eu já tenho essa posição pública e estou reafirmando aqui com vocês para votar projeto que o governo afirma que vai resolver a situação dos servidores tem que dizer que a educação faz parte do que o governo pretende assumir como compromisso não vou aceitar pagamento diferenciado ou tratamento diferenciado deixando a educação para trás então essa é uma questão e o dia 6 cumpre uma tarefa importante não adianta depois a gente reclamar nos grupos de WhatsApp na véspera de Natal porque o sindicato está fazendo corretíssimo em se antecipar não reagir o sindicato não vai reagir ao que o governo anunciou o sindicato está se antecipando colocando uma agenda sobre o pagamento desse terceiro e o piso salarial então dia 6 de novembro por isso eu não vou marcar nada nós vamos deixar nessa agenda estratégica de disputa do pagamento e das questões que são da educação que o nosso sindicato já elaborou e está convocando é uma concentração que horas? 14 horas na cidade administrativa porque a reunião é às 17 horas lá na cidade administrativa então na nossa agenda de discussão do quadro de escola e de designação 7 de novembro nós vamos discutir em específico a educação quilombola estou apresentando dois outros requerimentos um requerimento exatamente a partir da intervenção da professora Elizabeth de Leopoldina para que a gente discuta a oferta de educação no sistema prisional e sócio-educativo sobre a responsabilidade do Estado então estou apresentando será votado em reunião posterior também estou apresentando aquela audiência que eu afirmei que apresentaria para que nós discutamos em parceria sendo convidada a comissão de direitos de pessoa com deficiência debater a oferta do atendimento educacional especializado nas escolas públicas abrangendo os aspectos relativos ao atendimento da demanda dos alunos com deficiência a qualidade e infraestrutura do atendimento e ao provimento das funções atribuídas aos profissionais de educação então todas as discussões feitas aqui nós também a faremos em reunião específica que demanda tempo e condições para que nós a façamos com a profundidade necessária também estou apresentando um requerimento nós vamos ver como é que vai ser a dinâmica que a secretaria fará em relação à designação mas eu também estou me antecipando e preventivamente já estou apresentando um requerimento para que a comissão de educação faça uma aqui a gente tem um nome de visita fora daqui seria reunião mas é uma visita técnica à secretaria à secretária de estado da educação para levar o acúmulo da discussão trazida aqui em relação ao processo de designação então está aqui vai ser votado em reunião posterior e acompanharemos esse processo a comissão não vai substituir o sindicato e a categoria que tem o direito legítimo de se organizar então nós estamos aqui fazendo esse papel de interlocução política que a nossa tarefa de representação aqui no parlamento não é de substituir a representação da categoria porque é fundamental que a categoria tenha aí a sua representação sindical acho que tem algumas questões que elas são muito gerais que precisam se não respondidas aqui um compromisso e prazo para o retorno a comissão de educação soube acho que é fundamental que a gente saiba qual é a forma de designação para 2020 acho que essa é a primeira pergunta de fato tem muito boato e nós temos que tomar cuidado porque nenhum processo pode ser adotado sem considerar a realidade do Estado a questão trazida por algumas pessoas aqui sobre processo seletivo simplificado pode parecer um nome bonito pode parecer atraente uma ideia de seleção que todo mundo participe primeiro eu quero dizer que a designação já é uma seleção gente ninguém é um filtro é um filtro difícil de passar a designação por si só é o processo de seleção agora eu estou usando a palavra ela é o processo de seleção porque senão as pessoas ficam na cabeça a ideia de que designação é algo que você chega lá pega umas aulinhas e entra para a sala não é um processo complexo tem regras passa por exame admissional tem processos é um processo de seleção então nós não podemos desqualificar a designação achando que nós precisamos fazer a seleção a minha preocupação com isso é exatamente quando a gente muda radicalmente uma metodologia a gente exclui as pessoas de modo que aqueles que já tem eu não tenho a preocupação que a colega trouxe as pessoas não passariam as pessoas passariam mas o processo seletivo simplificado não é meramente uma discussão de mérito você pode estabelecer critérios que você vai jogar na rua quem está com 20 25 anos de sala de aula nós sabemos que existem mecanismos que retirem as pessoas desse processo e só tem designado com 20 30 anos de sala de aula porque o estado não faz processos de concurso público se eu perguntar aqui tem muita gente que é designado está guardando nomeação de concurso público tem o cargo vado e o governo não faz nomeação então nós só temos esse volume enorme de designação porque as pessoas não tiveram ao longo da sua vida chances e oportunidades de ingressar no concurso público então é fundamental que a metodologia e que o processo de designação seja adequado à realidade da rede estadual senão a gente inventa algo muito novo achando que precisa ser algo novo e que vai trazer um enorme prejuízo porque o estado ele existia antes de 1º de janeiro de 2019 o estado não começou 1º de janeiro de 2019 ele existia antes então é preciso ter a memória da rede estadual para o processo de designação então eu faria essa primeira consideração geral que é muito importante nesse processo a segunda é que o processo seja feito o máximo o máximo possível em 2019 as pessoas a verdade é que as pessoas adoecem em janeiro é de fato desesperador o que o estado faz com a maioria dos designados que passam o mês de janeiro lutando e buscando por um processo de designação e de fato o janeiro que deveria ser o mês de férias os designados não tem o direito a férias porque ele tem que se adequar na dinâmica do estado e aí eu acrescentaria nem é em janeiro que você tem que fazer a distribuição de turma de efetivo porque o efetivo também tem o direito às suas férias as férias da rede estadual via de regra são em janeiro e as pessoas não têm férias porque tem que cuidar da distribuição de turma da reorganização fica sedente corre atrás é muito difícil as pessoas começam o ano adoecida a verdade é essa nós começamos o ano com algum nível de adoecimento então foi trazido aqui a discussão de tentar finalizar o ano com o processo mais avançado possível com as designações realizadas para que nós possamos ter condições de ter recesso ter férias as categorias tem o direito de ter descanso tem o direito de ter o seu descanso o terceiro ponto geral é gravíssimo e é real quando a gente começa a acompanhar a designação não estão todas as vagas lá e aí as pessoas não conseguem concorrer a todas as oportunidades elas vão surgindo eu não sei o que acontece que elas vão surgindo depois que o ano letivo se inicia mas você sabe qual é a demanda para iniciar o ano letivo e por que essas vagas a demanda que é desde o início elas não estão todas liberadas aprovadas em condições para que as pessoas tenham acesso e possam concorrer então essa ausência de transparência em relação a vaga é real não estou dizendo que é regra em todas as escolas mas estou dizendo que é um problema que a gente tem na rede estadual e que precisa ser enfrentado porque não pode ter vaga que vai surgindo depois do primeiro processo de designação isso é muito comum quem participa de designação sabe quem acompanha a designação sabe que isso é mais comum do que a gente imagina então não pode ter omissão omissão de vagas porque isso é muito é muito grave a outra questão que aí a gente precisa fortalecer o sindicato nessa discussão é a discussão do quadro de escola porque senão a gente fica atento aos critérios e a secretaria estabelece critérios que diminuem o número de auxiliar de serviços por escola diminuem o número de vistos diretores diminuem o número de ATBs não aumenta o número de professores de apoio fazendo com que ele tenha que assumir mais e mais atribuições dentro do seu turno de trabalho nós precisamos ter um processo que discuta o quadro de escola porque senão a demissão também acontece quando não contrata é o exemplo da educação integral desse ano educação integral o não início dela em fevereiro desempregou nove mil pessoas e dessas nove mil pouco mais de duas mil voltaram no segundo semestre nós vivemos um desemprego estrutural na rede estadual esse ano a gente vê menos porque o desemprego não, sem receber nada porque sequer foi contratado é essa a nossa realidade fez a inscrição tinha a perspectiva e não aconteceu então essa questão do quadro de escola nós precisamos nos dedicar mais a ele porque senão a gente fica no critério e aí diminui o número de profissionais na escola 60 alunos por sala de aula faz o número de alunos de acordo com a metragem não de acordo com a realidade aí acontece do menino estar sentado numa ponta ele não enxerga o quadro mas o método quadrado da secretaria diz que podia ter aquele menino lá sem enxergar o quadro e aí isso faz com que tenha menos professores contratados contratados nomeados enfim vai diminuindo a rede estadual e aí a gente vai cada vez mais discutir critérios para o número menor de vagas na rede estadual nós não estamos no momento que o estado e o Brasil plenamente atendeu a educação que nós estamos podendo diminuir professores nós não chegamos nesse patamar nós ainda precisamos de escolas e muitas escolas e muitos profissionais bem eu vou ficar nas questões que elas são gerais sem entrar no debate de critérios porque aí os critérios vocês levarão e espero ter um retorno mas é inequívoco a necessidade do debate do atendimento aos alunos com deficiência na escola isso é gritante quem vai numa escola e vê a realidade é insuficiente na minha avaliação o número de professores que são disponibilizados na resolução é insuficiente a demora no atendimento a avaliação subjetiva para a escola ter direito a esse profissional isso foi trazido aqui várias vezes nós vamos aprofundar em audiência específica mas isso merece de fato uma atenção geral então eu acho que são essas questões sem entrar no mérito de conteúdo mas de processo mas o Fabiano trouxe algo que é essencial não pode ser discricionário da secretaria querer ou não atender o mínimo da reserva de vagas para profissionais com deficiência é é é uma regra que tem que ser cumprida sob pena da gente estar fazendo discussão de educação está fazendo a discussão de inclusão está fazendo a discussão de políticas públicas e é o próprio Estado que não respeita políticas públicas em relação a essa a essa inclusão então são políticas importantes que foi trazida que foram trazidas aqui e essa que o Fabiano coloca então eu queria te ouvir agora para que a gente veja os encaminhamentos necessários e possíveis aquilo que não foi encaminhado hoje nós vamos ver a dinâmica que nós a faremos mas nós já temos aí duas ou três atividades que serão relacionadas também à designação que nós discutiremos ainda no mês de novembro e daremos sequência a esse processo mas eu acho que essas considerações gerais e de um processo transparente de um processo que todo mundo tem acesso e que evite a interpretação porque isso trazido aqui também é real numa escola numa SRE a interpretação é uma na outra SRE a interpretação é outra e eu não consigo explicar como que na nossa na nossa profissão a gente consegue ter gente que faça interpretações tão restritivas que dificultam ou punam os professores isso é real né se eu puder aquela coisa se eu puder punir eu puno se eu puder se eu puder prejudicar eu prejudico eu encontro com situações que eu não consigo entender porque o caminho precisa ser o da punição a gente discutiu muito que a resolução não tinha que ter esses critérios de punição como tem tido porque joga o profissional numa vala por um ano até ou dois anos a depender dessa punição da resolução então é preciso que a gente tenha esse olhar amplo agradeço a sua condição de ter ficado durante toda a audiência nós estamos aqui há mais de quatro horas em audiência pública quatro horas e trinta minutos para ser mais exato até agora mas é um assunto essencial eu acho que a participação não coube o auditório não coube nós tivemos três espaços aqui teve o auditório José de Alencar teve o espaço do andar SE e teve o auditório lá embaixo para que todas as pessoas tivessem alguma condição de serem atendidas e é uma das audiências que eu tive que teve a maior participação das pessoas que eu já presidi aqui na Assembleia Legislativa então vou te passar a palavra para que a gente possa ver aí os encaminhamentos necessários nesse ponto Boa tarde a todos eu que agradeço a oportunidade porque eu acho que confesso que eu particularmente nunca tinha participado de uma audiência tão de perto assim e eu acho que é um momento muito rico que eu estava falando para a deputada eu acredito a minha formação é na área pública e eu acredito que é assim que as políticas públicas se firmam e avançam é nesse debate nessa discussão todos com o mesmo objetivo que é o de de aperfeiçoar e melhorar a prestação do serviço seja ele da educação ou da saúde muito embora eu tenha vindo aqui com essa função de escuta eu posso dizer para vocês e gostaria de dizer duas coisas a primeira é que essas notícias esses links que estão circulando no WhatsApp esse boato de que o processo de designação vai ser feito pelo Transforma Minas isso não procede não há nenhuma informação oficial ainda divulgada pela Secretaria de Estado da Educação acerca das designações de 2020 a outra coisa que eu queria pontuar é que as contribuições muitas das colocações que foram feitas aqui são discutidas internamente na Secretaria da Educação e também são alvo da nossa atenção e da nossa preocupação todas as contribuições que foram apresentadas aqui eu acho que eu cumpri bem meu papel são todas aqui registradas percebi que muitas se repetem a questão do bibliotecário se repete a questão do professor de apoio se repete do número de limitados de inscrições se repetem então todas as colocações vão ser levadas e entregues a quem de direito a secretária e queria dizer que continuamos como o processo ainda não está concluído a resolução não está finalizada e em virtude disso ainda estamos absolutamente abertos para qualquer outra contribuição que não tenha sido colocada aqui mas que seja importante necessária para que o processo de designação no próximo ano transcorra da melhor maneira obrigada eu acho Helen eu acho Helen que nós podemos acabou não gente peraí eu acho que nós poderíamos era pactuar um prazo para que em nova audiência pública então a secretaria trouxesse os retornos então já foi feita a escuta a gente vai continuar fazendo as discussões mas então eu vou apresentar um requerimento para outra audiência pública para discutir o processo de designação e eu queria que você nos desse um parâmetro de data para que nós já possamos sair daqui com esse período agendado não precisa ser o dia mas a semana para que nós possamos fazer isso um prazo para que essas respostas sejam dadas sim são dadas nós estamos no final de outubro a gente está no dia 23 de outubro 24 a previsão dessa resolução é para o início de novembro então duas semanas a previsão é de que essa resolução saia no início de novembro então na próxima semana gente a proposta é que a gente se reúna então nós vamos pactuar a melhor data porque não adianta eu marcar uma data que a secretaria não possa mas nós vamos pactuar a agenda da semana do dia 5 o sindicato já tem reunião com o governo na mesma semana nós vamos fazer uma audiência vamos ter esses retornos da secretaria na semana do dia entre 4 e 8 de novembro é essa semana ok? nós vamos apresentar aprovar requerimento vamos agendar essa audiência vamos e vamos ter as respostas aqui eu só gostaria que por um respeito a comissão de educação como a secretaria não trouxe nada nenhuma proposta é que nós não fôssemos surpreendidos por publicações de resoluções sem o devido diálogo conosco porque só foi marcado nesse período porque de fato eu avaliei que nesse momento a secretaria já tinha uma minuta daquilo que seria apresentado então esse período não é à toa nós estamos no final de outubro então a expectativa pela nossa experiência que já está aí na porta da publicação da resolução para a designação do ano que vem então a nossa expectativa era que nós tivéssemos essa resposta mínima de metodologia para que a categoria tivesse acesso pudesse discutir e avaliar se a secretaria não tem ou não pôde nos trazer aqui que nós não sejamos surpreendidos com a publicação de resoluções sendo que aqui na comissão de educação não foi trazido nada em relação às propostas foi trazido à disposição da escuta e foi uma audiência marcada com muita antecedência não marquei essa audiência de um dia para o outro não ela foi marcada com quase um mês talvez de antecedência inclusive eu disse ao líder do governo aqui na assembleia da importância dessa audiência da importância da presença da secretaria de estado da educação então a gente fizemos todo esse processo pela importância da discussão desse tema então a gente fica aí entre 4 e 8 de novembro nós vamos nos reunir de novo em audiência aqui na assembleia para que a secretaria traga vamos dizer assim a devolutiva os retornos de todo o debate feito aqui de tudo que o sindicato também vai apresentar à secretaria de estado da educação que vocês devem ter alguma reunião aí agendada mas com esses pontos e tudo aquilo que você fez a escuta aqui por quase 5 horas de audiência fechamos assim gente entre 4 e 8 nós vamos organizar tem que aprovar requerimento antes e aí nós já divulgaremos assim que agendado para que a gente possa se organizar novamente ok gente eu não posso determinar quem vem da secretária pessoal eu faço o convite sempre o convite é a secretária o convite feito foi a secretária de estado da educação tá bem sempre aí ela vem ou designa não tem nada pessoal eu quero agradecer foi uma das maiores audiências que nós realizamos o que demonstra a pertinência da iniciativa do debate desejar um bom retorno àqueles que pegarão estrada tem muita gente do interior aqui vamos nos organizar ainda melhor para a próxima audiência cumprida cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje às 15 horas com a finalidade de debater os problemas do quadro de pessoal da escola estadual São Tarcísio localizada em governador Valadares determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos bom retorno para todo mundo muito obrigada pela sua presença e emagre ah quem tem que